Presença, deputada Beatriz Serqueira. Vou suspender os trabalhos, para a gente poder aguardar por alguns instantes a chegada do presidente, deputado Cássio Soares. Estão suspensos os trabalhos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. A finalidade da reunião, ela se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir o senhor Marcelo Glória de Moura, representante da empresa IBM Brasil, Indústria, Máquinas e Serviços Limitados. Na condição de testemunhas, para esclarecimento acerca de fatos envolvendo a celebração e a execução do acordo de parceria estratégica, tecnológica e operacional, cujo objeto é a reestruturação de procedimentos, processos, sistemas e operação dos atuais serviços de atendimento aos clientes da CEMIG e a implantação de novo modelo de atendimento nessa estatal. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício do senhor Everson de Alcântara Tardelli, presidente da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado de Minas Gerais. O ofício do doutor Atila Machado, advogado da senhora Thais Lima de Marca, em que solicita o adiamento da oitiva por questões médicas. A presidência informa que deferiu o pedido e a oitiva da testemunha será reagendada. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende audiências de convidados. Convocação da reunião. A presidência convida a tomar em assento à mesa o senhor Marcelo Flores de Moura e seu advogado, doutor Atila Pimenta Coelho Machado. O senhor Marcelo Flores de Moura A presidência comunica que o convocado presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissado ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informa aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o coro da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos senhores parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta reunião. Qualificação da testemunha. A presidência, nos termos do artigo 203 do CPP, solicita que a testemunha declare seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Com a palavra o senhor Marcelo Flores de Moura. Seja à vontade. Bom dia. Meu nome é Marcelo Flores de Moura. Meu estado civil é casado. Eu tenho 48 anos. Trabalho na IBM há 20 anos. E sou anorante de sistemas. Obrigado. Está bom aqui, não é? Com a palavra o deputado Sávio Souza Cruz para que faça seus questionamentos que julgar necessário na condição de relator. Bom dia a todos. Bom dia, senhor Marcelo. O senhor poderia dizer como e quando ficou sabendo do interesse da CEMIG em contratar serviços de atendimento não humano para substituir o atual modelo de atendimento realizado na estatal? Eu fui envolvido no processo no final do mês de outubro. Outubro de 2020. 2020, perdão. Qual foi a pessoa, diretor ou não, que procurou a IBM para a celebração dessa parceria? E de quem foi a ideia de firmar o contrato por meio de parcerias de negócios e não sobre a forma de um contrato de prestação de serviço? O que chegou ao meu conhecimento é que a IBM, assim como outras empresas, foram convidadas para poder mostrar as suas capacidades em relação a cognitivo e digital para a CEMIG, para poder atender os requerimentos da CEMIG. Vou repetir a pergunta. Qual foi a pessoa, diretor ou não, com quem a IBM tratou desse assunto? O que chegou ao meu conhecimento é que foi um convite realizado para um executivo da IBM, chamado Octavio Azevedo. Quem da CEMIG? O Vilani, Eduardo Vilani. Eduardo Vilani? Luiz Vilani. Luiz Vilani, perdão. Luiz Vilani. Em algum momento a IBM, durante as tratativas, teve contato com algum representante da AIC que prestava serviço da CEMIG? Durante a negociação, a partir do mês de janeiro, sim, a gente teve contato com alguém da AIC. Com quem? Com o time técnico da AIC para poder discutir a abordagem técnica da proposta do canal de atendimento telefônico. Ainda não entendi. Quem fez esse elo da AIC com a IBM? Quem fez o elo? Eu não entendi a pergunta, perdão. Como foi promovido esse encontro, essa reunião, essa conversa, essa tratativa entre a IBM e a AIC? Durante o mês de dezembro e janeiro, quando a gente começou a fase de detalhamento técnico, comercial e jurídico da nossa proposta, a gente percebeu, se deu conta, a partir dos dados que a gente recebeu da CEMIG, a partir do aprofundamento do atual modelo de atendimento da CEMIG, que seria muito difícil a gente não manter o atual fornecedor que eles tinham de atendimento telefônico, que era a AIC, no nosso modelo. Então, a partir desse momento, a gente começou a interagir com a AIC para poder entender como é que eles poderiam fazer parte, como é que a gente poderia assinar um contrato com eles durante um período. Vocês tinham conhecimento que a CEMIG tinha feito uma licitação e que a AIC tinha perdido? Eu tive conhecimento, sim. Assim que a gente decidiu, ou achou que seria uma opção mais segura, manter a AIC, manter o fornecedor deles, da CEMIG, na época, como nosso fornecedor de atendimento telefônico, do canal de atendimento telefônico. O senhor chegou a... A IBM chegou a ter tratativas com a empresa que havia ganho a licitação, a empresa Audac? Eu não conhecia a Audac, eu ouvi falar da Audac pela primeira vez, durante o processo, a resposta não. O senhor conhecia a AIC antes? Também não. Também não? Não. Mas a AIC o senhor quis falar, e a Audac o senhor não quis falar? Não, eu falei com a AIC porque, como eu expliquei, durante o mês de dezembro, quando a gente começou a detalhar a nossa proposta técnica, a gente se deu conta que o mais seguro, para não afetar, que era um dos grandes objetivos que a gente tinha, que era não causar um derrubimento da operação, que o mais seguro e quase estritamente necessário, a gente deveria manter o fornecedor que eles tinham na época. Vocês receberam alguma sinalização da CEMIG no sentido da conveniência, da importância de ser mantida AIC nos trabalhos? Nunca. Eu queria informar o depoente que a CPI está impedindo a quebra de sigilo de algumas pessoas, não há risco de, nessa quebra de sigilo, isso iria desmentir o senhor? Nenhum. Tem certeza disso? Sim, em relação a minha pessoa, nenhum. Tenho certeza. Não, em relação ao IBM. O senhor está aqui respondendo pela IBM. Sim, em relação ao IBM, sim. Ninguém da IBM conversou com ninguém da CEMIG sobre isso? Que eu saiba, não. A que o senhor saiba? A que o senhor saiba, não, sim. Outras empresas de atendimento podem adquirir da IBM soluções tecnológicas para atendimento robotizado? Por exemplo, uma empresa de cobranças que usa sistema de call center pode contratar a IBM inteligência artificial para fazer esse tipo de serviço? Para fazer, perdão, só para eu entender a pergunta, para fazer o serviço de atendimento cognitivo ou o serviço de call center? Atendimento robotizado? Sim, uma empresa pode contratar a IBM para prestar serviço cognitivo. A IBM desenvolveu a BIA para o Bradesco? Sim. Informações dão conta de que o investimento feito pelo Bradesco em inteligência artificial era em torno de 400 milhões. Segundo informações, chegou-se a fazer mais de 170 milhões de atendimento no ano que envolviam cobranças indevidas, consultas a saldos bancários, investimentos seguros, ou seja, atendimentos aparentemente mais complexos e com um investimento muito menor. Qual a diferença entre os 400 milhões, se a informação estiver correta, e o valor de 1,12 bilhões cobrados da CEMIG? Eu não tenho informação dos valores relativos à BIA. Esses 400 milhões, eu não sei qual é o valor desse investimento que o senhor mencionou, porque sim, eu sei que são escopos diferentes de trabalho. 1,1 se compara com os 400. É que são diferentes, eu mesmo falei, mas eles são aparentemente mais complexos. Eu não conheço como funciona a BIA, não participei desse processo da BIA no Bradesco. Em algum momento, a IBM questionou a forma como o contrato estava sendo firmado junto à CEMIG? A cifra de 1,12 bilhões de reais não assustou, já que vinha de um contrato sem licitação feito por um estatal? Quando chegou no meu conhecimento, como eu informei na segunda quinzena de outubro, imediatamente eu acionei o meu jurídico, que já estava participando da primeira fase, antes do meu acionamento, antes do meu conhecimento. Para saber se tinha base legal, e o nosso jurídico, ele... A posição do nosso jurídico é que sim, tinha base legal, era um processo competitivo, na verdade, sobre uma lei nova, sim. Então, por isso que a gente decidiu seguir adiante. O jurídico da IBM avaliou o fato de estar sendo incluído no pacote de serviços a ser assumido pela IBM, um serviço que já tinha sido licitado, e que já havia um contrato celebrado com outra empresa? E ainda assim, o jurídico falou que era legal? Sim, foi analisado pelo nosso jurídico. Nessa época, quando eu tive conhecimento, na segunda quinzena de outubro, eu ainda não tinha esse tipo de detalhe. A minha principal, a nossa principal preocupação foi verificar se tinha base legal, e quando o nosso jurídico atestou todo o processo que a CEMIG tinha iniciado, um processo competitivo, como eu falei antes, o convite não foi feito só para a IBM, foram feitos para outras cinco empresas também. E nesse momento, eu não tinha esse conhecimento ainda de quem era fornecedor, nunca tinha ouvido falar da IC, não conhecia muito bem nem o escopo do trabalho. Aí sim, que eu passei a me aprofundar e conhecer, mas o importante naquela época para mim, para a gente, para ter o ok do nosso jurídico, para poder seguir adiante para o próximo passo do processo. Então, se eu entendi, o senhor não sabe dizer se o jurídico da IC estava informado que estava sendo incluído no serviço, se o jurídico da IBM, desculpa, estava informado de que no escopo do contrato que estava sendo proposto para a IBM, estavam sendo incluídos serviços que já tinham sido objeto de uma licitação pela estatal e que já havia uma empresa ganhadora com o contrato assinado com a estatal. O senhor não sabe dizer se o jurídico da IBM tinha essa informação. Não, sim. São momentos diferentes. O que eu tentei explicar é que, quando eu fui acionado, o nosso principal objetivo era verificar se tinha base legal ao processo e, sim, durante o processo, enfim, quando a gente foi comunicado, no final do mês de novembro, que a decisão da CEMIG foi seguir a negociação somente com a IBM até a assinatura do contrato. Como eu expliquei, durante esse mês de dezembro, nós começamos a analisar, aprofundar no entendimento da solução, perdão, no entendimento dos canais da CEMIG para poder construir a proposta, quando a gente percebeu que a gente deveria manter o fornecedor da época deles de atendimento telefônico, não só de atendimento telefônico importante, mas também o fornecedor das agências, porque o nosso objetivo era não causar a disrupção do serviço, como eu comentei. E aí, sim, durante esse período, eu pedi a autorização, enfim, eu consultei o nosso jurídico e o nosso time de compliance para verificar a possibilidade de se manter o fornecedor que eles tinham atual. Foi nesse momento, sim, aí foi analisado, a gente recebeu o ok para seguir adiante com a negociação com a IC para mantê-los como nosso fornecedor a partir do início da vigência do nosso contrato. O senhor tem filiação partidária? O senhor sabia que a icera de propriedade de um ex-secretário do governador, o meu Zema, também filiado ao Partido Novo, e que o atual presidente foi selecionado num processo dirigido ao senhor Evandro Veiga Negrão, também dirigente do Partido Novo. não se sabe o que estava fazendo na CEMIG, mas a ele foi dirigida a proposta da ESEC, uma empresa headhunter, cujos quatro diretores, coincidentemente, também são filiados ao Partido Novo, e que o senhor presidente da CEMIG, ao saber da derrota da IC no certame licitatório, falou para o diretor Polat, que era para dar um jeito da ESEC assumida, ela não ficar fora, porque ela era de um secretário de Estado? Salvo o primeiro ponto que o senhor mencionou em relação ao senhor Cássio, que sim, eu tive conhecimento, assim que a gente decidiu que a nossa solução deveria de novo manter a ESEC como nosso fornecedor, e aí, com base nisso, eu consultei o nosso time de compliance, para poder ter o seguir adiante, como a gente chama, é um fato, eu conheci, então respondendo a primeira parte da pergunta do senhor, mas todo o resto eu não tenho conhecimento nenhum sobre o que o senhor falou. Não tinha conhecimento dessas, digamos, coincidências? Nenhum conhecimento. Podia levar essas coincidências ao conhecimento do jurídico da IBM para avaliação e nos informar objetivamente se a IBM continua com uma posição jurídica que não há nenhuma dificuldade em manter como subcontratada uma empresa que havia perdido um certame licitatório na CEMIG. É possível? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se é possível o senhor levar essas informações ao conhecimento do jurídico da IBM e, de novo, trazer uma informação se ainda assim, depois de tudo isso, o jurídico da IBM considera ainda não haver nenhuma incompatibilidade em manter como contratada nesse processo terceirizado pela IBM a empresa que havia perdido o processo de licitação na estatal, sendo de propriedade de um secretário de Estado, sobre quem o presidente falou para o diretor que era para dar um jeito dela continuar com o serviço. Coincidência ou não, o jeito foi dado. Eu não conheço o pedido de dar um jeito para se manter o fornecedor. O que sim eu posso dizer é que, como eu mencionei, a gente, depois de uma análise durante todo o mês de dezembro sobre a operação da CEMIG e a definição, aprofundamento na nossa proposta, na nossa abordagem para poder assumir a operação, quando a gente percebeu que tinha que manter não só o fornecedor de atendimento telefônico, mas também o atendimento presencial, o fornecedor de atendimento presencial, que a propósito é muito comum nesse tipo de contrato, a gente manter fornecedores atuais do cliente para poder fazer uma transição com um pouco mais de calma, sem colocar em risco a operação. No momento que a gente decidiu que o mais seguro seria manter o fornecedor, a ICIA, naquele momento, como eu comentei, eu levei para o nosso time de jurídico, levei para o nosso time de compliance, mas sim, tínhamos conhecimento da posição do senhor Cássio e foi analisado, ele estava afastado naquele momento por um problema de saúde, sim, e sim, foi analisado... A informação de que o presidente teria dito ao diretor que era para dar um jeito da ICIA continuar, vocês não tinham? Nunca, eu nunca ouvi falar, como eu falei antes, a CEMIG nunca pediu para a gente manter a ICIA, eu não tenho conhecimento. Isso fez parte aqui do depoimento do diretor João Polatti, que ouviu isso diretamente do presidente da CEMIG. Eu não conheço esse diretor, inclusive, eu nunca tive relação com esse diretor. O senhor teve notícia desse depoimento aqui, ficou sabendo? Não, não dessa informação precisa que o senhor fale. Existem outras empresas que podem fazer o mesmo serviço para a CEMIG, o senhor acha? Outras empresas, perdão? Então, o serviço que hoje a IBM presta para a CEMIG, outra empresa poderia prestar? Sim, o serviço de transformação baseada em tecnologia cognitiva e digital, que é a atividade primária da nossa proposta, aliado a assumir o atendimento telefônico, enfim, o atendimento de canais, sim, existe, tanto que a CEMIG, durante o processo estabelecido, não chamou só a IBM para fazer apresentações durante o mês de setembro, chamou outras cinco empresas de porte da IBM para poder mostrar suas capacidades, como eu falei, digital e cognitivo, para ver quais das empresas se adequavam melhor ao atendimento dos requerimentos da CEMIG. O senhor sabe dizer quais são essas empresas? Eu, de cabeça, sim. Curiosamente, a CEMIG informou que chamou outras duas apenas, ou a IBM mais uma, salvo engano. Fácil, na verdade, eu vou esclarecer. Pois não. Durante o mês de setembro, eles convidaram, o que chegou ao meu conhecimento, porque, como eu falei, eu fui envolvido no final do mês de outubro. E aí, quando eu comecei a entender todo o processo, durante o mês de setembro, foram convidadas seis empresas, inclusive a IBM, respondendo a Accenture, Deloitte, a Stefanini, não me recordo o nome das outras duas, mas eram empresas de competidoras da IBM, que a gente encontra por aí nesses processos. Enfim, elas participaram, inclusive, chegou ao meu conhecimento, eu não estive, mas participaram de reuniões com a gente, com a CEMIG, durante o mês de setembro, outubro, antes de ser envolvido no processo. E aí, durante o mês de setembro, outubro, teve essa fase, que a gente chama de, cada empresa mostrou a sua abordagem, qual seria uma possível abordagem para atender os requerimentos da CEMIG, para resolver os problemas da CEMIG, que era objeto da pesquisa. E, aí, respondendo a pergunta do senhor, no final do mês de outubro, quando chegou o meu conhecimento, aí sim a CEMIG já tinha decidido em seguir adiante com a negociação com duas empresas, a IBM e a Stefanini. Por que que, na visão do senhor, o senhor imagina que a IBM não lançou um processo licitatório para tal contratação, já que existia mais de uma empresa que tinha interesse e expertise para poder prestar o serviço? A IBM ou a CEMIG, perdão? A CEMIG. Então, eu, até onde, enfim, que eu expliquei. É claro que o senhor não pode falar pela CEMIG, mas, de todo modo, nós estamos falando aqui que mais de uma empresa tinha o interesse ou a expertise e a capacidade de poder prestar um serviço de tamanha relevância e tamanha monta financeira. Então, é parte desta CPI a investigação de não licitação de um contrato tão vultuoso quanto esse. Quando chegou no meu conhecimento sobre a oportunidade, no final do mês de outubro, como eu falei, eu consultei o nosso time jurídico, porque justamente a nossa preocupação era ter uma base legal e justamente eu tive o seguir adiante do nosso time jurídico baseado na evidência que tinha um processo competitivo que começou, pelo menos quando chegou o conhecimento da IMM através do convite para fazer essa apresentação para essas empresas e sim, tinha um processo competitivo sobre uma lei nova, não relativamente nova, enfim, não sei o ano da lei, mas, e é por isso que eu tive a base legal do nosso jurídico para continuar nesse processo. Durante o depoimento à CPI, o representante da UDAC afirmou que a CEMIG fez uma ou duas consultas públicas e que depois foi anunciada a IBM como parceira. Todavia, ele afirmou que não foram realizados PMIs, apenas consultas. Pode ser, pode por favor dizer para a comissão se foi realmente realizado um PMI? Sim, sim, quais foram as etapas, as empresas concorrentes e os diferenciais que levaram a CEMIG a referir que a IBM era a empresa mais capacitada e como foi dado o resultado. O que chegou ao meu conhecimento quando eu fiz a consulta do nosso time jurídico, e baseado, enfim, na posição para seguir adiante que o nosso time jurídico deu para a gente, existindo duas PMIs, a informação que eu tenho aqui, sim, tiveram duas PMIs, se eu não me engano, uma no mês de junho, e duas PMIs que já detalhavam alguma coisa em relação ao serviço que é objeto do nosso contrato hoje. A primeira com menos detalhes, se eu não me engano, no mês de junho, a segunda já com mais detalhes, no mês de agosto. De acordo com o meu conhecimento, não tiveram respostas para essa CPI, perdão, para essa PMI, para essas duas PMIs. A CEMIG não conseguiu ter respostas satisfatórias e foi aí, então, que ela fez o convite a essas seis empresas específicas para poderem apresentar as abordagens, as respectivas abordagens, e, enfim, foi assim que seguiu o processo. Um contrato de 1,12 bilhões de reais e não apareceu ninguém interessado, isso não chama, isso não é esquisito? Eu, assim, eu acho que... Tem muito dinheiro no mercado, como é que 1,12 bilhões de reais e não apareceu, a CEMIG não conseguiu ninguém. Candidamente, não. 1,12 bilhões de reais, nenhuma empresa teve interesse, a IBM se dispôs ao sacrifício de assumir essa parceria com a CEMIG para resolver um problema do povo de Minas e fez o grande sacrifício de assinar sem licitação esse contrato, que é muito lesivo à IBM, muito positivo para Minas Gerais, para a CEMIG, de 1,12 bilhões de reais. Você não quer reposicionar o seu depoimento, não, senhor? Não, eu não quero reposicionar o meu depoimento, porque o que eu estou falando... Ninguém interessou. Ninguém... 1,12 bilhões é um contrato, assim, que não é atrativo. Primeiro, nesse tipo de processo, nessa primeira fase, num processo como esse, a gente não tem noção, embora, obviamente, todo mundo saiba o tamanho da CEMIG, saiba a quantidade de clientes e o potencial tamanho de um contrato como esse, mas, durante as PMIs, muito provavelmente, ninguém sabia o valor desse contrato. Durante a primeira fase, quando fizeram os convites, nós, falando pela IBM, também não sabíamos do valor desse contrato, porque, nesse momento, a CEMIG não havia ainda compartilhado nenhum tipo de informação relativa ao custo atual, perdão, o custo que, naquela época, a CEMIG tinha para a operação que é objeto desse escopo, desse contrato, e quando a gente recebeu as informações, recapitulando um pouquinho, colocando na linha do tempo, em outubro, quando a gente, quando eu soube da oportunidade, quando eles selecionaram só a IBM e a Stefanini para seguir nesse processo, foi quando a gente assinou um termo de confidencialidade com a CEMIG, o que é normal nesse tipo de negociação, e aí, sim, a CEMIG disponibilizou e compartilhou dados financeiros. E aí, sim, a gente começou a ter noção do valor do possível contrato baseado no valor que a CEMIG gastaria, se ela não fizesse uma transformação, enfim, nesse contrato. E aí, sim, começaram, quando a gente teve a primeira noção do valor desse contrato, foi durante o mês de novembro. Não consta no objeto social da IBM o atendimento, expressamente não conta o atendimento. Como o depoente vê a celebração de um contrato desse vulto, fora das hipóteses previstas na lei, sobretudo a partir da jurisprudência do Tribunal de Contas da União? Como eu já mencionei, assim, a gente teve, na nossa análise, na análise do nosso jurídico, existiu um processo competitivo e a gente teve o... A IBM competiu sozinha, mas foi um processo competitivo. Ela não competiu sozinha, ela competiu com cinco fornecedores e depois, sim, ela seguiu com a... Senhor, me desculpe, cinco foram chamados ou foram consultados e não participaram, pelo jeito, dois participaram, Stefanini e IBM. É isso? Então, foi de um processo licitatório também, foi de um processo de consulta. É verdade. Nós não estamos tratando de uma concorrência, nós não estamos tratando de uma licitação que é o modelo correto, certo, justo para uma empresa do porte da Semig. É isso. E ainda, pior que isso, é um processo que não é correto, não é justo, não é o adequado e que anula um processo justo, correto, adequado da licitação do serviço de call center que tinha sido perdido pela empresa que vocês agora estão fazendo o serviço. Aqui nós temos, eu já repeti isso aqui algumas vezes, o ditado de ganhou, mas não levou. No caso da IC com a Semig, nós temos uma inovação, perdeu, mas levou. Perdeu, mas levou e triangulado com a sua empresa, com a IBM. Isso parece que estava estabelecido que não poderia sair do âmbito de influência da IC, cujo proprietário, inclusive, ficou demonstrado nessa CPI, estava sendo brindado com a disponibilização de uma sala no 18º andar da Semig, na mesma sala da diretoria, para ficar mais fácil essas tratativas, assim, todas, muito republicanas, que a gente está verificando nessa CPI. Quando começaram as tratativas junto à IC para a subcontratação do serviço de call center? Com quem se deram as tratativas e quem participou dessas conversas? Onde essas conversas aconteceram? Houve alguma ingerência, pedido direto para a contratação da IBM por alguma pessoa da Semig, do governo ou do Partido Novo? Começando pelo final, não, não houve nenhum pedido nem da Semig, nem do governo, nem do Partido Novo para manter a IC. A gente começou a negociar com a IC, como eu informei, a partir do mês de janeiro e aí foram feitas reuniões técnicas de negociação de termos e condições do contrato e foram feitas através na época por causa da, enfim, a gente estava numa situação pior da pandemia do que está agora e foram feitas através de interações online, de Webex, enfim, de ferramentas online para fazer reunião naquela época. Qual o valor do contrato da IBM com a IC, por gentileza? Eu não tenho essa informação. Aí fica bastante difícil. Eu vou pedir para suspender a reunião por alguns minutos para o senhor descobrir qual o valor do contrato da IBM com a IC. na nossa reunião e já emendando aqui enquanto aguardamos o valor do contrato eu ainda pergunto senhor Marcelo, qual o prazo deste contrato da IBM com a IC? Acho que está desligado. Foi? Está desligado. O prazo atual do nosso contrato é até dezembro de 2021 até o final do ano. Então foi de um ano? Não, na verdade a gente assinou um contrato de como eu falei a nossa decisão foi manter a IC para não causar desruptura na operação. Na verdade não manter vocês contrataram a IC foi um contrato manter o serviço a IC ela continua na CEMIG do jeito que ela desejou. Bom, o ponto é a gente assina quem é contrato é assinado entre CEMIG e IBM a IBM é responsável por todo o serviço por todo esse esculpe as atividades que não eram primárias que não eram relacionadas a transformação cognitiva e digital na parte de atendimento telefônico a gente manteve a IC como eu expliquei já a razão pela qual a gente manteve. Respondendo a pergunta a gente assinou um contrato inicial de três meses depois renovamos estendemos por mais três meses e agora estendemos por mais seis meses. Totalizando um ano de contrato, né? É num ano não na verdade a gente nosso contrato com eles começou é eu tenho que fazer a conta é três é um pouquinho não é seis meses até dezembro porque a gente começou em março março, abril, maio junho, julho, agosto nove meses certo ou dez meses enfim tá porque não começou em janeiro, né? A IBM ela notificou a CEMIG de que estava subcontratando o serviço de call center? A gente pelo nosso contrato sim a gente notificou que a gente estava subcontratando o serviço tiveram a aquiescência da CEMIG quanto a essa subcontratação? Sim o que é necessário sabe disso? inclusive é uma cláusula do nosso contrato que a gente pode subcontratar os serviços que não estão diretamente conectados à transformação digital e cognitiva sim porém a empresa contratante ela precisa aquecer da decisão de subcontratação dessa forma vocês notificaram a CEMIG e tiveram dela um retorno positivo para subcontratar a AIC a gente notificou a CEMIG da nossa estratégia de manter o fornecedor de atendimento telefônico e também de agência e a gente a princípio não teve nenhuma negação em mantê-los até porque a gente explicou muito bem a razão pela qual a gente precisava manter a IBM ela possui algum outro contrato de prestação de serviços de call center esse contrato não é um serviço de call center a resposta é não eu estou perguntando se a IBM possui algum outro tipo de contrato de prestação de serviços de call center não porque a gente não presta serviço exclusivamente de call center que não é objeto desse contrato então desta feita meus caros colegas deputados deputadas população mineira vejam bem assim a CEMIG ela ela montou um plano de negócio um plano de contratação incluiu dentro desse plano de negócio um serviço que a empresa contratada não tem expertise não tem no seu portfólio nenhum outro contratante para nem no objeto social nem no objeto social então mais uma vez assim nos traz aqui algum tipo de de surpresa muito grande as coincidências muito grandes um contrato de um bilhão um bilhão 120 milhões né sem licitação de um processo e vamos aguardar aqui com muita ansiedade o valor do contrato da IBM com a AIC considerando que nós tivemos uma empresa para prestar esse tipo de serviço que participou de um certame licitatório que venceu o processo que fez investimentos que se colocou à disposição e depois do depoimento do senhor João Polatti ex-diretor as coisas estão ficando muito claras quanto a real intenção por parte de alguns dirigentes da CEMIG por parte de membros de partidos políticos por membros diversos aí e até extra poder público extra governo poder executivo de ter interesse de que os serviços da AIC fossem mantidos no negócio senhor Marcelo temos a informação de que a IBM não tinha interesse na contratação de nem da AIC e nem de outra empresa para prestar esse tipo de serviço porque vocês tinham a opção e a intenção de manter os canais digitais meramente isso procede? Não não procede porque a informação não procede respondendo a sua pergunta a informação não procede relator devolvo a palavra me desculpe as intervenções são bem vindas só para a gente entender melhor uma empresa estatal ela se sujeita a uma regra de contratação por intermédio de um processo que seja impessoal seja competitivo processo de citação de concorrência esse modelo de contratação inaugurado com a IBM ele levado ao extremo ele permite fazer um contrato para todas as prestações de serviço que a CEMIG contrata e a CEMIG pode começar a fazer o seguinte olha postes IBM contrate o fulano transformadores IBM contrate o fulano então qualquer norma de exegese diz que qualquer interpretação que conduz ao absurdo deve ser rejeitada esse modelo de contratação que a CEMIG fez se validado conduz ao absurdo de que através da contratação de um modelo de negócio uma oportunidade de negócio se negue todo o certame de contratação por meio de licitação e concorrência por isso ele não pode ser aceito esse contrato na minha visão ele está viciado de forma insanável mas ainda sobre a contratação da AIC pela IBM nosso depoente ainda faltou me responder com quem se deram essas tratativas e quem participou dessas conversas e onde elas ocorreram as conversas elas a gente teve que definir qual seria o escopo de atuação enfim como existe um elemento novo da transformação que faz com que o escopo desse contrato atual que a gente tem com a AIC seja diferente do modelo de contrato que a AIC tinha com a CEMIG porque tem o elemento da transformação que muda bastante coisa a gente durante o mês de janeiro a gente manteve contato o nosso time técnico não era só eu estava liderando a proposta mas a gente tinha um time grande envolvido na proposta eu estou com a dificuldade para me fazer entender mas me desculpe perguntei com quem se deram essas tratativas quem na AIC conversou já vou responder com o time técnico da AIC tem nome eu não você conversou e não sabe com quem conversou eu participei de uma ou outra reunião porque assim não é um tipo de oportunidade o senhor consegue descobrir lá na IBM os registros com quem foram feitos essas tratativas onde elas se deram sim claro onde se deram eu sei elas se deram através de online na época como eu falei a pandemia ainda estava muito rigorosa e a gente fez as interações online esses contratos pequenos a gente resolve por e-mail essas coisas pequenas são coisas miúdas que não justificam um contrato um contato pessoal coisas assim de bilhão de reais então a gente resolve por e-mail manda o e-mail e acerta olha você continua aí onde você está está tudo certinho está tudo bonitinho e agora só que a CEMIG ao invés de te pagar diretamente passa o dinheiro por mim e eu te pago do mesmo jeito que pagava antes é mais ou menos isso? não não é isso então como é que é doutor? como eu falei a gente tem um escopo de serviço muito bem determinado com indicadores claros de desempenho o nosso escopo não é só um escopo de atendimento telefone o nosso escopo principal é uma transformação digital cognitiva envolvendo todos os canais de atendimento da CEMIG e é verdade fato o atendimento telefone que é um deles mas o nosso escopo não é um escopo de call center é um escopo muito maior que isso é uma coisa muito moderna tão moderna que o senhor não sabe nem com quem que tratou não é porque num tipo de negociação como esse enfim um contrato como o senhor bem mencionou o tamanho da CEMIG é muito o tamanho da CEMIG é grande uma palavra a deputada Bia pediu a palavra pela hora bom dia o senhor recebeu o convite da CPI para estar aqui hoje? sim o senhor leu? qual era o objetivo? eu li qual era o objetivo ouvir o senhor Marcelo Flores de Moura e a senhora Thais Lima de marca representantes da empresa IBM indústria máquinas e serviços limitada na condição de testemunhas para esclarecimentos acerca de fatos envolvendo a celebração e a execução do acordo de parceria estratégica tecnológica e operacional cujo objeto é a reestruturação de procedimentos processos sistemas e operação dos atuais serviços de atendimento aos clientes e a implantação do novo modelo de atendimento nessa estatal foi esse o convite que o senhor recebeu? se for o mesmo o senhor também não sabe? eu não sei de cabeça qual o teor do e-mail mas sim o convite sim era esse imagino que sim só um senhor de cabeça eu estou fazendo a pergunta relator porque quando alguém é convidado seja na condição de testemunha de convidado ou de investigado todas as pessoas previamente sabem o motivo para estarem aqui então nós estamos tendo uma dificuldade recorrente com o convidado na condição de testemunha que não consegue nos dar informações a respeito do qual ele foi convidado talvez relator se o senhor me permita nós poderíamos perguntar ao convidado quem deveria estar quem deveria estar aqui prestando esclarecimento sobre o contrato com a IBM talvez seja uma pergunta que seja útil para a CPI de modo que nós possamos fazer um novo requerimento e convidar a essa comissão parlamentar de inquérito quem possa nos dar as informações sobre esse contrato minúsculo de mais de um bilhão de reais por dez anos eu deixo como sugestão relator e obrigada pela palavra obrigado deputada Beatriz devolvo a palavra do senhor Marcelo até agora salvo que eu esteja enganado por favor me digam enfim a única informação que eu não prestei foi realmente eu não sei quem faz a negociação é o nosso time de compras um contrato desse é um contrato muito grande não tem só envolvida com quem o senhor negociou na AIC não é porque não fui eu que liderei essa negociação então isso é a pergunta da deputada quem é que devia estar aqui que sabe essas informações eu tenho que averiguar quem foi a pessoa responsável o senhor não sabe nem quem dentro da IBM poderia ter esse informe tem que haver uma averiguação existe um time uma investigação policial não existe um time de proposta e esse time de proposta é composto de várias pessoas nessa equipe pelo menos a gente devia ter umas 30, 40 pessoas sim quanto tempo o senhor precisa porque aí o senhor podia informar para a gente que a gente chama eles aqui eu posso averiguar sem problema nenhum e vejo quem foi especificamente a pessoa responsável por essa negociação com a AIC eu realmente não é muito grande eu não consigo saber quem foi o responsável por isso ou por aquilo eu sei das pessoas do time essas coisas essas miudezas não passam pelo senhor eu estou notando qual o estágio de desenvolvimento da parceria de negócio firmada entre a CEMIG e a IBM e qual o prazo final para o desenvolvimento da solução tecnológica o prazo ele é da transformação ele são os dois o primeiro ano basicamente tem uma importância muito grande no desenvolvimento da transformação a gente começa a fazer algumas implementações agora no final do ano estou respondendo a sua pergunta nos dois três primeiros anos é onde acontece a maior parte da transformação qual o estágio de desenvolvimento da parceria nesse momento a gente realizou as transições do canal de telefônico assumimos a operação estamos na primeira fase da transição das agências que foi dividida em duas fases uma que a partir de abril e agora em novembro a gente assume as agências definitivo o canal de atendimento presencial os PCFAs não sei se vocês conhecem que são aquelas nas cidades onde não tem agência eles tem postos de atendimentos dentro de farmácia dentro de algumas lojas a gente assume isso agora também no mês de novembro então respondendo a sua pergunta a gente está nessa fase transicionando finalizando a transição das agências vamos fazer a transição dos PCFAs desses postos menores e já realizamos a transição da parte de atendimento telefônico e estamos desenvolvendo a parte toda de transformação implementando a transformação e o prazo final para a conclusão da solução tecnológica você não sabe se são dois são três existe um cronograma existe uma linha do tempo muito clara eu também não sei não, não sei existe um cronograma porque é muita coisa é muito detalhe mas assim existe um cronograma com linha do tempo muito clara na proposta e grande parte dessa transformação acontece no primeiro ano e no segundo ano mas ela se estende nos três principais nos três primeiros anos é onde o que que fica para o terceiro ano o que que é o que que fica para o terceiro ano principalmente ainda é um número de agências muito grande no contrato principalmente ainda a otimização é melhora nas agências praticamente é isso que fica para o terceiro ano por causa do número das agências a gente tem uma divisão que a gente não consegue fazer uma transição transformação não seria seguro no modelo que a gente chama de Big Bang que é fazer tudo de uma vez só então você tem que fazer faseado então as agências é onde tem ainda gostei desse termo Big Bang o contrato da IBM com a com a Semig é um contrato Big Bang põe tudo lá dentro eu acho que vão acabar incluindo fornecimento de postes de fios de transformadores aí no IBM a Semig fica livre dessa chatura de ter que licitar as coisas já passa os fornecedores estratégicos aqueles que são mais chegados mais amigos se algum outro tiver também sala dentro do 18º andar da Semig e aí a IBM vai fazendo esse Big Bang quem sabe nós vamos evoluir para isso mas como a IBM pretende atender pessoas que residem nas áreas rurais não atendidas pela internet ou com sinal precário a IBM ela vai atender basicamente no modelo que a Semig atendia se não tinha internet para continuar não era para dar uma solução uma palavra pela ordem deputado se era o modelo então que a Semig atendia para que contratar a IBM eu estou o deputado Sábio Sousa Cruz estou estarrecido aqui com o que a gente está ouvindo nessa manhã o sentimento é mesmo de estarrecimento nós estamos diante aqui de um escândalo de um assinte de um desrespeito ao povo de Minas Gerais a nossa companhia energética que mais surpreende nisso tudo é o silêncio até agora de quem faz a gestão e de quem de fato manda na nossa companhia o que fizeram com a nossa companhia energética de Minas Gerais não tem nós nunca vimos isso na história na história do processo licitatório na história da 13303 na história da 8666 nós estamos diante aqui deputado Sábio Sousa Cruz de um dos maiores escândalos corporativos da história recente do Brasil e o que mais causa indignação onde estão os veículos de imprensa onde estão os veículos de imprensa o que o senhor Marcelo e aí sentimento aqui é de que colocaram o senhor Marcelo numa fria porque a gente até perdoa o senhor Marcelo vossa senhoria porque parece você não participou de nenhuma dessas tratativas escusas sujas podres porque não há outro nome diante do que nós estamos ouvindo é te colocar aqui numa saia justa o senhor não sabe dizer o valor do contrato com a IC não conhecia a questão da UDAC é o senhor não sabia dizer o prazo do contrato veio e disse aqui que não sabe quem participou das tratativas porque é um time de 40 pessoas então que trouxesse o time de 40 pessoas aqui pra nos dar as respostas que até agora nós não tivemos e aí nós pegamos um estado aqui que é um estado que pelo jeito a IBM não conhece que é um estado que tem características ainda rurais e quando perguntado como que a SEMIG atenderia a população rural como ela já atendia e aí como ela já atendia pra fazer um contrato de mais de um bilhão contrato de mais de um bilhão é perdoe relator o desabafo aqui mas é nós estamos aqui pra pra defender os interesses de Minas Gerais do povo mineiro estarrecedor o que essa CPI está ouvindo nessa manhã devolvo a palavra e peço desculpas pela intervenção deputado Sábio Sousa Cruz as próximas perguntas aqui eu acho que vão ficar prejudicadas porque eu estaria perguntando se foram pensadas alternativas pra esses casos de atendimento na zona rural onde não tem internet pelo visto não é só pra fazer do jeito que estava EBM apenas cobra uma taxa de gerenciamento de contratos é isso? Não a EBM não cobra uma taxa de gerenciamento de contrato a gente cobra a gente é responsável pela operação então a gente cobra o valor dessa operação e também tem todo um projeto de transformação mas essa transformação não tem solução pro pessoal dos ministros da zona rural isso não foi pensado alternativa me expressando um pouco melhor eu corrigindo um pouco o que eu falei eu me expressei porque se não tem internet realmente não tem como atender sem internet mas assim a gente tem um desenho de solução pra atender todos os 8 milhões e meio de clientes de Minas Gerais de uma maneira mais eficiente esse é o grande objetivo da transformação nos canais digitais através de app enfim mas e o nosso primeiro ano agora e é normal nesse tipo de contrato a gente entender um pouco melhor inclusive essas particularidades que os senhores mencionaram sim pra ver como é que a gente desenvolve a nossa solução mas assim o nosso grande objetivo é atender sim toda a população mineira da melhor maneira possível inclusive as pessoas que estão realizando que habitam essa região as regiões que o senhor mencionou é a gente espera que aconteça é porque foi escolhida a IC sendo que a CEMIG permite a subcontratação de outras empresas desde que devidamente cadastradas a IBM consultou o banco de dados da CEMIG para ver as empresas de call center que eram cadastradas na CEMIG não não consultou foi direto na IC mesmo a IC já estando prestando serviço considerando que ainda estava vigente um contrato de dispensa entre a CEMIG e a mesma a IBM buscou a proposta de menor preço que a IC para terceirizar o serviço sendo que a própria CEMIG já tinha tido uma proposta de menor preço e celebrado um contrato com a UDAC vocês chegaram a olhar isso ou não? quando a gente chegou à conclusão que deveríamos manter a IC no contrato eu envolvi meu time de compras que é quem negocia esse contrato é as 40 pessoas mais do que 40 pessoas departamento de compras 400 eu não sei precisar quantas pessoas estão no departamento de compras mas sim o nosso departamento de compras ele é responsável por essa negociação com terceiros então são eles que são responsáveis por fazer essa negociação e certamente eles buscam um preço que está alinhado às práticas de mercado então eu ia perguntar aqui se quais empresas foram consultadas pelo isso nenhuma nesse momento que a gente saiu com o ponto só a própria IC afinal de contas tinha sala na 18º andar da CEMIG realmente eu não sei de alguma sala no 18º andar propriedade do secretário do governador eu realmente não sei informar mas eu sei que depois do primeiro mês como eu mencionei no mês de dezembro onde a gente aprofundou realmente o provedor o fornecedor da CEMIG de atendimento telefônico era a opção mais viável para a gente não causar uma estrutura na operação e aí a partir desse momento quando a gente teve o ok do nosso time para seguir adiante com a IC realmente era uma opção na mesa acho que o senhor já respondeu mas vou perguntar novamente a UDAC foi consultada? não não o senhor tinha feito uma licitação ela tinha ganho era o menor preço contrato em vigência mas a IBM achou que não devia consultar a UDAC relator e ainda lembro que a UDAC nesse período ela já estava mobilizada pelo que disse aqui o seu representante legal ela estava mobilizada com equipamentos instalados com pessoal contratado tanto é que ela cobra hoje um ressarcimento por parte da CEMIG de todas essas despesas no valor salvo engano de 13 milhões de reais né e enfim mas vamos seguindo o senhor acha que nessa cobrança da UDAC a IBM vai ser solidária ou não? se essa CEMIG for condenada a IBM é solidária a pagar isso pela CEMIG eu não tenho conhecimento dessa cobrança da UDAC o que está acontecendo entre a CEMIG e a UDAC eu não consigo responder essa oposição se a IBM vai ser ou não solidária eu não sei eu não conheço eu não sei o que está acontecendo entre a UDAC e a CEMIG nesse momento obrigado presidente começaram essas perguntas agradeço deputado Sábio Souza Cruz passo para o próximo inscrito deputado Zé Reis por gentileza senhor presidente demais colegas dessa bancada a todos que nos assistem pela TV Assembleia e demais mídias digitais meu muito bom dia da mesma forma o senhor Marcelo Flores que vem aqui neste momento representando a IBM quanto pelo que todos nós sabemos temos da parceria e é uma parceria diferenciada a nível Brasil mas se eu afirmar que essa parceria da IBM visa dentre as demais evoluções mas está no seu cerne a melhoria do atendimento do cliente da CEMIG certo? correto e pelo que nós podemos tivemos já em outros depoimentos uma parceria de 10 anos que tem uma economia de quase meio bilhão de reais considerando o contrato do que nós já tínhamos e dessa projeção de 10 anos ou seja nós vamos mudar de um estilo de serviço que é prestado e é cobrado independente do resultado para um estilo que será prestado mas que será cobrado apenas se tiver o resultado a solução é isso? totalmente correto o modelo antigo ele ele não motivava você a melhorar o modelo antigo perdão ele não motivava você a melhorar a operação e sim o modelo atual a gente tem que melhorar a operação para chegar nos indicadores exigidos da CEMIG se está correta a afirmação logo essa afirmação se ela está correta eu irei concluir que ela traz eficiência ela traz economia no tocante a administração como um todo da CEMIG e da CEMIG propriamente dito senhor Marcelo eu faria algumas perguntas talvez eu vou até ser redundante e algumas até repetitivas mas só para efeito de como o tema é prolixo e a gente já tem algum tempo ouvindo várias pessoas e ouviremos tantas outras então se eu repetir aí como você disse você pode o máximo de informação será interessante e será aproveitada por todos nós você pode descrever por menorizado o ranking e as credenciais da IBM na área de tecnologia da informação em especial no uso de inteligência artificial para prestação de serviço esse é um dos nossos focos atuais da IBM prestar esse tipo de serviço a gente tem referências e foi apresentada para a CEMIG referências em todos os setores setores de comunicação setores de banco e setores automotivos então as referências a gente tem bastante referências sim nesse tipo de serviço que a gente está prestando nesse tipo de transformação certo e qual o valor de mercado hoje da IBM uma boa pergunta certo e como que funciona o que é efetivamente esse atendimento cognitivo tão falado e tão discutido ele é um atendimento que dependendo depende do canal depende do canal mas basicamente a gente usa a nossa ferramenta do Watson que é líder nesse tipo de atendimento e a gente está acabamos de implementar agora já no canal telefônico a nossa tecnologia o Watson e ele faz com que você consiga ser mais amigável o tipo de atendimento flexível e que você consiga ter informações mais adequadas e numa velocidade mais rápida como eu expliquei de maneira mais acessível antes de chegar no atendimento propriamente dito de uma pessoa mas se o cliente ainda tiver o desejo de falar com alguma pessoa ele tem essa opção também certo isso tem a ver com a solução baseada na inteligência artificial na inteligência artificial e você pode citar você me falou dos bancos mas quais outras expertise da IBM tem nesse tema além do Watson que você me disse o que que trata-se de uma adoção de fácil aprendizado e interação para os clientes menos digitais principalmente quando a gente fala da zona rural esse cliente menos tecnificado você pode repetir a pergunta o que eu digo hoje o cliente o modelo normal é que você acessa um canal é é é o WhatsApp se não deu certo você liga é é ou outro ou você vai até a agência como que vai funcionar essa sincronização o sistema essa inteligência artificial vai conseguir identificar esse cidadão lá da comunidade que tentou por telefone não conseguiu falando da falta de energia e depois ele vai tentar pelo WhatsApp do filho o sistema vai conseguir conectar vai conseguir ter essa inteligência viva efetivamente sim isso é um dos principais objetivos da transformação respondendo a sua primeira pergunta além da da parte cognitiva a gente também está implementando uma parte digital muito forte através de aplicações estamos reformulando todos os serviços de WhatsApp enfim implementando novas funcionalidades para os clientes da CEMIG e tudo isso de maneira integrada que era o grande requerimento da CEMIG que era a omnicanalidade então sim você o cliente a partir de quando a gente tiver essa transformação terminada implementada o cliente sim ele vai ter uma visão e a CEMIG também de toda a relação desse cliente em relação a determinado problema onde começou esse contato onde iniciou antigamente você não tinha essa integração que facilita muito e ganha muita velocidade e qualidade no atendimento ao cliente é como o exemplo sempre explorado aqui pelo deputado da Guilherme o taxímetro é um serviço prestado não resolvido o taxímetro ligou e desligou mas era cobrado agora esse taxímetro só vai ser acionado melhor só vai ser cobrado se tiver a solução do problema ainda que ele acionou em diversos canais perfeito basicamente antes a cobrança como eu falei não tinha nenhum tipo de motivação para melhorar o atendimento porque a maioria das empresas eram remuneradas por quantidade de contatos de interações esse contrato o nosso modelo é diferente ele a base dele é melhorar a operação diminuir o número de interações e a resposta sim é diferente e na nossa visão ele é bem mais vantajoso e é motivo pelo qual muitas empresas partem para esse tipo de transformação com o objetivo de melhorar a vida do cliente existe casos implantados no mercado e você pode citar exemplos nesses casos sim existem casos a gente usou como referência empresas de telecomunicação que a gente implementou usou como referência inclusive a CEMIG conversou com alguma dessas empresas para evidenciar essas referências que a gente mostrou sim então a gente tem sim esses casos implementados em quase todo tipo de indústria no Brasil hoje e você me falou anterior de uma linguagem meio inglês Omni Omni Canyon você pode explicar o que de fato e exemplificar o que é esse Omni Canyon sim a Omni Canalidade perdão pelo uso do termo em inglês mas ela é justamente a integração é a integração de todos os canais de atendimento ou seja antes não tinha essa integração era tudo desintegrado mas agora a partir dessa integração você a tanto a CEMIG como o cliente ele tem uma visão cliente independentemente do canal que ele utilizou você tem todo o histórico integrado todas as referências enfim todo o histórico de um cliente independentemente do canal e essa é a grande vantagem isso faz com que a CEMIG conheça muito mais o seu cliente faz com que as nossas ferramentas cognitivas possam tomar algumas decisões baseado nas lições aprendidas baseado no entendimento das interações prévias desse cliente e conhecer o seu cliente é essencial e importante para que você possa atendê-lo melhor então é uma das bases a Omni Canalidade é uma das bases dessa transformação dessa melhora esperada para os clientes da CEMIG essa transformação quando a gente fala eu poderia dizer que ela existe pronta no mercado eu lá prefeito da cidade de Bonito de Minas eu posso abrir uma licitação lá eu tenho 14 prestadores de serviço para 10 tipos de serviço pelo que você está me falando aí é um serviço que eu já tenho pronto no mercado eu posso abrir uma licitação comum um pregão comum ou é algo que tem que ser construído pela IBM que tem que ser detido pelo ponto de vista da plataforma de software o que existe pronto no mercado são as tecnologias como eu falei antes a IBM ela é líder sim através do Watson na tecnologia cognitiva mas o senhor está totalmente correto não é só a implementação da tecnologia todo o entendimento cada cliente tem a sua particularidade a gente tem que desenvolver aplicar a tecnologia mas junto com outra série de fatores mudanças de processos enfim para poder atender então a resposta é não, não existe uma solução completa no mercado que existe a tecnologia e algumas empresas capazes de fazer esse tipo de serviço então se não fosse a inovação da lei criando a figura da licitação na modalidade de parceria a inovação de modo geral da 3.303 se eu fosse usar a licitação tradicional eu não conseguiria resolver o universo de problemas hoje existente no caso concreto da companhia SEMIG se eu fosse uma licitação comum eu não conseguiria abarcar e chegar nesse único canal agregando essas outras tantas atividades com tecnologias diferentes eu não consigo afirmar se não houvesse a licitação se através da licitação você não conseguiria chegar a um objetivo parecido o que eu consigo sim afirmar é que na nossa visão fazer isso sob essa lei nova como o senhor mencionou você consegue atender melhor os requerimentos que você tem enfim e beneficiar os clientes finais da SEMIG e qual é o escopo da parceria IBM e SEMIG deputado Zé me permite só um esplazimento sim sim relator quando fala da lei nova essa lei nova é de quanto acho que é enfim 2016 eu falo nova de repente 2016 então ela é posterior a decisão da SEMIG em licitar o serviço de call center não é uma lei que surgiu depois da licitação e permitiu uma nova oportunidade um novo modelo de negócio ele já existia quando a SEMIG tomou a decisão de abrir a licitação do modelo de call center e depois tendo em vista que a AIC que precisava ganhar segundo depoimento dado pelo diretor João Polatti nas palavras do presidente era necessário atender a empresa do secretário do governador aí eles tiveram essa ideia de fazer um novo modelo mas não é uma lei que surgiu a posteriori da licitação que a SEMIG decidiu fazer do call center é isso mesmo? é senhor Marcelo? sim a lei é de 2016 portanto era antes era antes quando a SEMIG resolveu fazer a licitação que a empresa do secretário de estado perdeu a lei já estava em vigor e ainda assim a SEMIG preferiu aquele modelo de licitação depois de proclamado o resultado celebrado o contrato ela decidiu não honrar o contrato e aí que resolveu mudar o modelo só para ficar claro que quando fala uma lei nova fica parecendo que pode ter surgido uma lei depois que foi feita a licitação e por isso que se mudou o modelo de negócio é quando fala de lei nova em 2016 considerando o emaranhado da legislação brasileira e considerando as inovações e principalmente porque um trabalho um modelo trago no seu escorpo é diferenciado o tempo como se disse ela está dentro está dentro do pelo que nós conhecemos a nível Brasil a 866 que é de 92 que foi revogada agora recentemente que está no processo de revogação aliás está no Silvá Castro Filés ainda tem inovações que foram implantadas até recentemente se o Marcelo Flores foi dito aqui na CPI que antes da parceria firmada com a IBM a CEMIG possuía 14 contratos que prestam 10 serviços diferentes de atendimento ao cliente eu pergunto qual é o principal diferencial do acordo do IBM em relação ao modelo de contratação anterior praticado pela CEMIG que dependia de 14 fornecedores eu diria que tem alguns o principal é a consolidação desses fornecedores e um só na IBM porque você ter um responsável primário por toda a operação de atendimento é um fator positivo o segundo grande diferencial todo como eu comentei antes é que antes não existia um estímulo para melhorar a operação porque alguns desses contratos como eu mencionei a base do faturamento era a quantidade de interações com o cliente então por que diminuir o número de interações coisa que é totalmente diferente nesse modelo atual nesse modelo do nosso contrato nessa parceria que a gente fez com a CEMIG é onde a gente tem um estímulo na verdade quase uma obrigatoriedade de melhorar a operação senão a gente não consegue ser remunerado e onde a gente tem indicadores claros enfim mecanismos também claros de como a gente consegue gerar a economia como o senhor bem mencionou de quase 500 milhões de reais num prazo de 10 anos que é um outro indicador muito e a responsabilidade nesse sentido dessa melhoria é do quando se fala de um serviço que deu errado essa responsabilidade quanto ao fiscal que é a ANEL ela é responsabilidade hoje e a responsabilidade total desses 14 fornecedores é da CEMIG com essa nova modalidade para responder a ANEL ela passa ela continua sendo da CEMIG ou ela passa a ser da IBM independente de quem seja o fornecedor desse único canal que vocês criaram a responsabilidade de toda a operação é exclusiva da IBM da IBM e não mais da CEMIG quanto como é hoje a CEMIG ela não interage mais com esses fornecedores interage só com a IBM a responsabilidade pela prestação de serviço é da IBM e quais são as principais o senhor falou muito já falou de algumas mas eu queria voltar nos benefícios dessa nova abordagem para a melhoria do processo de atendimento ao cliente e se haverá como você disse você já afirmou que haverá redução de custos para a CEMIG em relação aos contratos anteriores mas eu queria que você me dissesse mais dessas melhorias do cliente sim basicamente a principal melhoria quando a transformação estiver implementada na vida do cliente é salvar tempo hoje pelo que a gente viu porque atualmente não tem aplicativos com todas as funcionalidades você não tem tótens nas agências que tem todas as funcionalidades então você toma muito tempo para resolver um problema e eu diria que o principal atrativo a principal mudança que o cliente da CEMIG a população mineira vai ter é aplicações mais amigáveis a maneira de se comunicar com a CEMIG de interagir com a CEMIG mais amigável velocidade mais rápida com mais qualidade e que tudo isso acarreta em gastar menos tempo para resolver coisas que são coisas que deveriam ser resolvidas de maneira mais rápida que hoje não acontece então eu acho que esse é o grande e fora como eu comentei o próprio benefício da multicanalidade da omnicanalidade que você é aquele problema que muita gente passa você liga mas eu já falei com o atendente ah não sei eu não tenho esse contato e ao implementar essa omnicanalidade você tem todo esse histórico e conhecer o seu cliente ter a CEMIG conhecendo o cliente isso é um grande benefício também para ele então eu posso afirmar que é algo inovador e inédito no setor brasileiro de modo geral sim inclusive a forma de contratação deputado Zé Reis é porque como dito a lei de 2016 a figura da parceria é uma figura como já dito pouco utilizada e como o montante dos investimentos iniciais necessários em tecnologia para essa transformação os investimentos para aplicar desses 14 fornecedores 10 serviços para um único que é a IBM quanto a IBM já aportou ou quanto irá aportar qual a previsão a projeção o montante na verdade é um valor significativo eu diria que quase em média 10% entre 10% e 15% do valor do contrato é o valor que normalmente se aplica num tipo de transformação como esse levando em conta como eu falei antes todo o tamanho da CEMIG são 9 milhões e de acordo com os dados que a gente recebeu quase 5 milhões de interações mensais que chega ao número de 60 milhões de interações então requer um investimento grande para transformar todos esses canais e para atingir os objetivos que eu comentei aqui antes seus benefícios e todo esse montante desembolsado pela IBM ele teve reembolso ou pagamento ou alguma estrutura por parte da CEMIG ou todo esse custo operacional é da IBM todo esse desembolso é da própria IBM todo esse custo é da IBM ele faz parte do caso de negócio correto se falarmos aqui de um contrato nessa mesma modalidade desse mesmo espírito com prazo inferior a 10 anos por exemplo 5 anos isso implicaria um valor anual superior ao contrato firmado para garantir o retorno de investimento realizado ou não teria viabilidade até desse contrato acho que seria muito complicado fazer um contrato dessa magnitude somente em 5 anos pelo valor da transformação necessária em 5 anos seria um prazo de recuperação do investimento provavelmente pequeno e também um dos grandes um dos requerimentos da CEMIG também era nunca o nosso valor mesmo no primeiro ano que ainda a operação não tem o efeito da transformação que gera o grande benefício financeiro era que a nossa operação nunca poderia ser mais cara que o custo estimado da CEMIG projetado para esse mesmo escopo com os 14 contratos e mais o seu pessoal interno então eu diria que seria muito complicado atender esse requerimento principalmente esse no primeiro ano que é sempre um ano mais complicado nesse tipo de contrato em relação a esse requerimento resposta que eu acho que seria muito complicado então você está me afirmando que o valor minuto de um call center que digamos que custa um real hoje jamais em hipóteses alguma a IBM o valor da IBM seria superior a esse um real praticado hoje no valor total do serviço sim é uma afirmação correta e já que nós estamos falando de pagamento como é que você pode pormenorizar me explicar melhor a forma de remuneração da IBM que é algo interessante algo intrigante até sim basicamente a remuneração da IBM ela é dividida em duas uma parte da remuneração uma parte da remuneração é uma remuneração relativa a prestação dos serviços dos canais do atendimento das agências do atendimento presencial toda a estimativa para chegar nesse valor foi baseada em dados fornecidos pela pela CEMIG e aí com isso a gente consegue fazer o trabalho uma proposta econômica e existem mecanismos muito claros no nosso contrato de ajustes caso necessário desses valores sim mecanismos se algum evento de mudança de volume como eu falei tudo é projetado baseado no histórico mas podem acontecer algumas anomalias enfim isso é um ponto e a segunda parte toda a economia projetada que quase no valor de 500 milhões a CEMIG tem direito a 65% e a IBM 35 está dividida na linha do tempo caso não aconteça essa economia obviamente a IBM não é remunerada pela sua parte um ponto importante é que tem e isso é muito claro no nosso contrato a IBM nunca pode faturar a CEMIG mais do que o teto do próprio contrato que o valor de 1.1 então isso também garante a CEMIG e protege a CEMIG em relação ao seu benefício esperado porque o custo estimado como já mencionaram aqui antes para essa operação da CEMIG é por volta de 1.6 1.1 gera esses 500 milhões de economia e eu nunca posso faturar a não ser que eu mostre para a CEMIG o porquê tem as aprovações todas necessárias um adendo ao contrato enfim então acho que esse é um ponto muito importante também o que protege a CEMIG para que tenha garantia que ela vai ter essas economias esperadas mesmo que enfim algo não aconteça presidente pela ordem pela ordem deputado professor esse café da assembleia ele é impressionante como que esse café da assembleia ele age ativa o cérebro age na memória da pessoa agora há pouco o senhor Marcelo não sabia nem qual que era o valor do contrato com a IC agora ele já começa a lembrar de tudo sabe o valor do pessoal eu estou com a palavra professor Cleito na sua ocasião você faz as suas colocações eu pedi eu pedi pela ordem deputado Zairze por favor só fazendo pela ordem e se for para fazer piadinha presidente não tem nada a ver com a CEMIG a palavra vai ser devolvida a vossa excelência professor Cleito se eu for pergunta séria a palavra será devolvida a vossa excelência deputado Zairze com certeza o seu tempo será preservado e aliás nós estamos com 24 minutos de questionamento e terá o tempo necessário não tem nada de piadinha deputado se eu me perdoe tem nada de piadinha então fundamenta a sua pergunta de acordo com o cafezinho presidente aí fica difícil fundamenta a sua pergunta conclua por gentileza professor Cleito não estou fazendo pergunta estou só fazendo um comentário conclua qual que então vou fazer a pergunta qual que é a mágica assumir os 14 contratos duplicar impostos e sair mais barato justamente todo o nosso processo de transformação fala no microfone que não dá para ouvir por favor está melhor agora está justamente o processo de transformação é o que permite a gente ter essa redução de 500 milhões esse é o grande objetivo do contrato um dos grandes objetivos do contrato vamos lá vamos lá senhor Marcelo e me perdoe deputado Zé Reis a palavra antigamente eu diria que a diferença entre varejo e atacado para a diferença de um contrato nesse prazo englobando tantas coisas esses 500 são relativamente quase que quase que muito modestos porque quando você pega um contrato eleva nesse prazo embute várias e outras operações e o desconto em 10 anos é apenas esse dava menos de 5% do montante eu acho que esse desconto foi até muito pequeno o desconto enfim o benefício financeiro gira em torno de 25% e esse é um número bastante alinhado inclusive com contratos da iniciativa privada e esse tipo de contrato normalmente você consegue 25% de 1.5 mais ou menos 500 milhões de 1.5 mais ou menos um pouco mais inclusive 500 milhões 25% de 1.5 1.6 que é o valor que a CEMIG pagaria se ela mantivesse a operação com os 14 contratos é muito relativo esse horizonte essa perspectiva futura aí dentro dessa linha me permita deputado Zé Reis que está com a palavra todo presente eu queria perguntar como se dá a divisão do resultado da implementação da parceria o instrumento define 65% para a CEMIG 35% para a IBM no formato de savings como funciona essa repartição significa que a CEMIG receberá mais do que o valor total do instrumento a depender da situação sim se a gente obtiver mais economia a CEMIG sim recebe e a IBM e a IBM também mas sempre como eu comentei existe uma cláusula não a priori a resposta é não a resposta é não não recebe porque existe um limite no contrato que limita o teto de faturamento da IBM perdão em 1.1 milhões então a resposta é de acordo com o nosso contrato a IBM não recebe deputado Zé Reis sim presidente presidente se eu aliás Marcelo Flores se eu entendi então há uma divisão de ganhos entre a CEMIG e a IBM caso o serviço seja realizado em menor tempo caso o serviço seja realizado como perdão com menor tempo com menor tempo no digo no tempo e na efetividade de resolver o problema existe toda uma projeção de ganhos baseada na linha do tempo da transformação sim se alguma coisa se tiver alguma antecipação do benefício se algum resultado da transformação seja melhor do que o esperado assim a CEMIG vai ter uma economia obviamente e qual é a proporção projetada e qual é a proporção desses ganhos 65% para a CEMIG 35% para a IBM baseado no serviço que foi solucionado ou do serviço apenas prestado independente do resultado final eu estou sendo redundante existem indicadores claros e todo um processo muito claro na nossa proposta das medições mas a IBM obviamente só é remunerada se o benefício econômico acontecer certo já estou concluindo presidente agradeço pelo tempo senhor Marcelo como se deu dentro dos termos da 13.303 a construção desse modelo de negócio denominado parceria estratégico para oportunidade de negócio como se deu como se deu como se deu essa parceria prevê que a empresa é responsável por vários canais de atendimento e pela integração das informações desses canais eu ainda fiquei embora você já tenha falado mas ainda me persiste essa como que vai essa integração de atendimento sim a oportunidade de negócio ela vem do benefício econômico projetado essa é a oportunidade de negócio uma redução de custo estimada e ela vem de todo o nosso modelo de transformação cognitivo digital que a gente vai aplicar em cada um dos canais de atendimento do cliente tanto o atendimento de voz como o atendimento presencial e como eu já mencionei os PCFAs basicamente é isso correto e só para concluir presidente qual é o ganho para o cliente da CEMIG com a implantação desse modelo do atendimento Omnicanion viabilizado pela parceria o grande benefício para o cliente CEMIG diretamente ligado a Omnicanalidade é que a CEMIG vai conhecer melhor o seu cliente o cliente cada vez que liga para a CEMIG independentemente do canal que ele se relacionou previamente com a CEMIG tem todo um histórico e com isso a CEMIG pode tomar melhores decisões para o seu cliente esse é o primeiro benefício o segundo benefício ele vai ter muito mais facilidade nos aplicativos digitais ele vai poder resolver problemas sem sair de casa ele pode resolver problemas sem ir nas agências então o segundo grande benefício é tempo e o terceiro grande benefício é a qualidade também do atendimento agradeço por hora o senhor presidente obrigado pela dilação obrigado deputado Zé Reis pela sua participação passo a palavra agora ao deputado professor Clayton bom dia senhor presidente bom dia ao deputado Elita Arquini o nosso decano bom dia deputado Zé Guilherme deputado Zé Reis meu amigo deputado Zé Reis só fiz um elogio aqui ao café da Assembleia não precisa também ao nosso depoente Marcelo Flores de Moura seu advogado doutor Tássio aqui representando a SEMIG nobre presidente eu só queria trazer aqui antes das minhas perguntas e peço licença algumas questões que eu estudei em relação a essa lei 13.303 o deputado Zé Reis fez um questionamento extremamente importante em relação a ela e a gente precisa deixar muito claro como disse o deputado Sábio Souza Cruz e eu como professor que sou sempre gostava de fazer algumas repetições para ficar gravado na cabeça dos meus alunos e quero aqui deputado Carlos Soares lembrar que a SEMIG ela não fez num primeiro momento a opção por essa parceria por essa oportunidade de negócio foi aberto um processo listatório que é o mais corriqueiro que é o mais natural mas é claro nós entendemos como muito bem disse o deputado Zé Reis que existem inovações trazidas pela lei 13.303 mas que eu queria chamar a atenção que não se aplica nesse caso da IBM inclusive seu Marcelo eu vou dizer o seguinte eu tenho uma enorme admiração pela empresa talvez o senhor não saiba mas a IBM ela é parceira aqui em Minas Gerais de um dos maiores projetos de inclusão digital do mundo que é um projeto que tem mudado a vida de muita gente tem oportunizado Microsoft também é parceira além de outras grandes empresas ligadas à área de tecnologia informática mas o fato é que esse contrato essa diretoria da CEMIG firma com a IBM que leva a subcontratação de uma empresa que como muito bem disse o deputado Sábio Sousa Cruz aqui foi forçada a colocar em xeque toda a credibilidade mundial conquistada pela empresa essa é uma questão que a IBM deve discutir deve pensar lá juntamente com vou usar o termo que o senhor usou time jurídico com corpo técnico diante de tudo que essa CPI já levantou então vejam só alguns pontos importantes sobre a lei 13.303 e sobre esse contrato presidente acho que é importante quem está nos assistindo entender contrato entre CEMIG e IBM cujo objeto seria a criação de solução tecnológica para atendimento unificado e robotizado ao cliente foi realizado sob a modalidade inaplicabilidade de licitação que está previsto no artigo 28 parágrafo 2 da lei 13.303 o que diz esse parágrafo nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada as suas características particulares vinculada a oportunidade de negócio definidas específicas justificada abre aspas a inviabilidade de processo competitivo ou seja a aplicação dessa oportunidade de negócio se aplica quando existe inviabilidade de procedimento competitivo quero observar aqui um primeiro ponto é que nesses casos não escolha de um contratado e sim a seleção de um parceiro estratégico que dadas suas particularidades tornaria inviável qualquer tipo de procedimento competitivo que é o caso da licitação o parágrafo 4 do artigo 28 traz uma conceituação que é interessante da chamada oportunidade de negócio mas esse parágrafo 4 do artigo 28 ele tem um entendimento interessante em 2018 o tribunal de contas da união estabeleceu os requisitos para a inaplicabilidade de licitação decorrente da oportunidade de negócio parecer aqui do ministro relator Benjamin Zingler eu queria chamar a atenção de três pontos aqui do relator ponto C se aplica oportunidade de negócio quando a demonstração da vantagem comercial para estatal não é o caso nós vamos aqui discutir inclusive com o excelentíssimo depoente comprovação pelo administrador público de que o parceiro escolhido apresenta condições que demonstram sua superioridade em relação às demais empresas que atuam naquele mercado que também não é o caso aqui como eu disse nós respeitamos a IBM mas esteve aqui presidente proprietário da UDAC que disse que teria total tranquilidade para prestar o mesmo serviço demonstração da inviabilidade de procedimento competitivo servindo a esse propósito por exemplo a pertinência e a compatibilidade de projetos de longo prazo a comunhão de filosofias empresariais a complementariedade das necessidades e ausência ausência de interesses conflitantes vou repetir parecer do tribunal de contas da união ausência de interesses conflitantes bom não preciso nem dizer o que nós já ouvimos aqui nessa manhã trata-se naturalmente de requisitos que não que são cumulativos e portanto ausência qualquer deste desvirtua a vença e leva a anulação de contrato assim quero destacar três pontos brevemente aqui presidente a vença relacionada ao objeto social das empresas envolvidas é inegável que a IBM como já disse é uma das principais empresas do ramo de inteligência artificial no planeta todavia sabe-se que sua tecnologia não é a única e que outras várias empresas também dominam em diferentes estágios a inteligência artificial ao consultarmos o KINAI da IBM isso já foi dito aqui mas é bom frisar não se verifica que a mesma seja especializada ou tenha dentro do seu objeto social atividades relacionadas ao atendimento ou serviço de call center ainda que na modalidade de atendimento por inteligência artificial vamos lembrar aqui que em depoimento a essa CPI o representante da empresa Aldac por exemplo foi categórico no sentido que sua empresa poderia oferecer essa solução para tanto ainda que não fosse desenvolvedor da inteligência artificial evidentemente sua empresa assim como quaisquer outras poderia adquirir a solução tecnológica da IBM ou de outra concorrente sua isso é importante também frisar poderia outra empresa contratar o serviço de inteligência da IBM a contratação firmada entre Aldac AIC ou qualquer outra empresa de call center destinada a criação de uma oportunidade de negócios encontraria suporte na medida em que os contratos sócios dessas empresas trazem previsão de atendimento ao cliente todavia entretanto não se vê isso em relação à IBM mas ainda se nós chegássemos à conclusão que a IBM possui em seu contrato o estatuto social o atendimento ao cliente tem-se que se assemigue por sua vez não tem o atendimento por call center como sua atividade fim essa seria em última análise uma atividade meio e portanto não poderia ser firmada uma parceria de negócios cujo objeto senhor presidente deputado Elita Arquini seja o desenvolvimento de solução tecnológica voltada para o atendimento não humano nos canais de comunicação esse é o primeiro ponto segundo ponto inexistência de oportunidade de negócio nós temos aqui uma doutrina jurídica vasta em relação a isso o que aconteceu em relação eu nem vou ler aqui para poupá-los do juridiquês mas o que aconteceu em relação a negociação entre IBM e a CEMIG é de natureza típica de contrato de prestação de serviços onde a CEMIG contrata a IBM para o desenvolvimento de uma solução tecnológica para o atendimento não humano mas cujo uso será da própria CEMIG ora CEMIG e IBM não desenvolveram uma parceria para a utilização de inteligência artificial que fosse capaz por exemplo de evitar as perdas com a distribuição de energia e que posteriormente seria oferecida para outras empresas e com isso justificaria sim uma oportunidade de negócio ele é muito claro a legislação é muito clara nós não podemos relativizar o erro normalizar o incorreto justificar o injustificável portanto pela análise da documentação apresentada pela CEMIG não verifica que a vença firmada com a IBM tenha de fato feições e características típicas de uma oportunidade de negócio trata-se de um efetivo contrato de prestação de serviços em que pior a IBM subcontrata integralmente o serviço enquanto ainda pensa ainda pensa ainda pensa em qual seria a solução tecnológica que irá substituir o atendimento humano nos canais de relacionamento da CEMIG ainda vem para Minas Gerais para analisar estudar a situação do Estado para depois oferecer lá na frente uma tecnologia ou algo que atenda da necessidade por exemplo de quem vive na zona rural foi o que nós ouvimos aqui terceiro ponto doutor Elita Arquini a demonstração de vantagem para a estatal deputado José Guilherme o conceito de vantagem não decorre apenas de economicidade não é apenas economicidade deve guardar relação com o binômio custo-benefício e levar em consideração outros fatores como impacto social dos contratos cuja função social deriva do nosso ordenamento jurídico sabe-se cada vez mais a tecnologia tem tomado o lugar das pessoas mas ainda assim especialmente por se tratar de uma empresa estatal deve-se levar em consideração os impactos econômicos de decisões que envolvem por um lado o pagamento de um bilhão e cento e vinte milhões para uma empresa de tecnologia cujo resultado final pode ser a manutenção ou pior na satisfação do cliente não fica claro no contrato da IBM vantagem para a CEMIG que até então continua com atendimento por meio de call center que faz os pagamentos para a IBM que por sua vez continua contratando a empresa IC que era é sempre bom repetir isso de propriedade do ex-secretário de desenvolvimento econômico do governador Romeu Zema do Partido Novo logo pela análise dos documentos encaminhados pela CEMIG não foi possível verificar a existência de situação que caracteriza nenhum tipo de vantagem para a nossa estatal e para encerrar esse quarto ponto aqui e eu partir para as perguntas presidente mas acho importante inclusive entregar esse estudo para o nosso relator a ausência de comprovação de que IBM possua diferenciais em relação a outros potenciais parceiros ou prestadores em depoimento para essa CPI na condição de testemunha compromissada o representante da UDAC disse que sua empresa poderia prestar o mesmo serviço ofertado pelo IBM como já disse na mesma reunião foi informado que sua empresa participou de uma consulta pública realizada pela CEMIG não foi ao contrário do que se pretendeu demonstrar aqui um processo regular de procedimento de manifestação de interesse foram reprisas e consultas públicas mas há alguns pontos que chamam atenção primeiro ponto a UDAC naquele momento em que se faziam as consultas públicas era detentora de um contrato administrativo para serviço de call center com a CEMIG e essas consultas públicas de forma como foram divulgadas se assemelhavam a sondagens de mercado sondagens de mercado e não o convite para potencial e efetiva celebração de parceria com a CEMIG a ausência dos PMI puderam levar outras potenciais empresas ou parceiros a não se interessarem pela participação o representante da UDAC disse isso aqui ora isso comprometeu o presidente Castro Soares a lisura do processo porque outras empresas poderiam adquirir a tecnologia da IBM ou de qualquer outra empresa para prestar o serviço portanto não houve a comprovação de que apenas a IBM tinha condições de prestar o serviço e os chamados PMI na verdade se resumiram pelo menos em relação as demais empresas a meras consultas públicas por tais razões ante a insuficiência do procedimento preparatório prévio é que se verifica que a CEMIG não comprova a inviabilidade de competição e por conseguinte a possibilidade de deflagrar processo licitatório senhor Marcelo Flores de Moura essa é uma pergunta importante já feita aqui mas nós queremos que isso fique registrado porque constará do relatório dessa CPI a IBM possui outros contratos celebrados para prestação de serviços com escopo semelhante ao contratado junto a CEMIG sim a IBM possui ou seja a IBM já foi anteriormente contratada para ser a responsável única do Omnichannel englobando todos os serviços envolvidos de atendimento ao cliente pode citar alguns casos para nós a gente usou algumas referências em relação ao Omnichannel certo que são de conhecimento que estão na nota técnica enfim no documento da CEMIG e eu não assim eu não sei que eu não sei de acordo com alguns critérios de confidencialidade assim a gente apresentou o Bradesco alguns clientes de como vocês mencionaram o Bradesco o caso da Bia sim a gente mencionou alguns clientes também usados como referência na área de automotivo na área de banco enfim o senhor disse que não tem eu queria voltar nessa questão do Bradesco o senhor disse que não tem muitas informações acerca do Bia não foi? sim eu não participei da negociação do Bia certo é porque o que nos chama atenção é a questão do valor do contrato o senhor sabe me dizer qual o tempo de contrato com o Bradesco não sabe é porque o contrato o tempo de contrato com o Bradesco seria importante essa informação porque o valor de fornecimento da IBM para o Bradesco da inteligência artificial de 400 milhões e o que chama atenção presidente Carlos Soares é que a IBM já fez mais de 170 milhões de atendimentos estamos falando de uma empresa que atingiu o Bradesco mais de 100 mil servidores só durante a pandemia um aumento considerável da contratação dos seus quadros a CEMIG hoje de servidores diretos se encontra com 8 mil o contrato que a IBM tem com o Bradesco nós pudemos até ele público vê-lo tem um escopo muito maior muito maior o serviço prestado pela IBM junto a ao Bradesco é impressionante o que o Bradesco vai ter em mãos mas um valor muito menor eu queria trazer isso aqui é uma dúvida que paira na cabeça desse deputado a IBM possui junto a entes de administração pública outros contratos celebrados com base no artigo 28 da lei 13.303 que trata de oportunidades associativas de negócio até onde eu sei na área da IBM que eu faço parte que eu sou consultoria não a IBM possui junto a entes de administração pública contratos celebrados com prazo de vigência de 10 anos prorrogáveis por mais 10 anos não até o momento não essa CPI senhor Marcelo ela conseguiu identificar contratos formados pela CEMIG anteriores a contratação da IBM que muito possivelmente agora estão sob responsabilidade da IBM eu gostaria de citá-los aqui pontualmente e o senhor por gentileza me informe se faz parte do acordo do escopo desculpa do Omnichannel qual empresa subcontratada pela IBM para prestá-lo call center antes era prestado pela AIC e agora continua sendo prestado pela AIC nesse momento agência de atendimento presencial era prestado pela pública imagem e agora até outubro até novembro continua sendo prestado pela pública imagem gestão dos postos CEMIG fácil de atendimento empresas que prestavam esse serviço Max Telecom MG CETEL pública imagem delta e agora a gente não assumiu esse serviço ainda estamos justamente nesse processo de seleção é a próxima fase da nossa transição discagem direta gratuita 0800 era claro e agora continua sendo claro mensagens por whatsapp infobip e agora nesse momento durante a transição ainda infobip mensagens por sms móvel e agora a gente ainda está em negociação dessa parte da transição é justamente no final do ano agora totens para agência de atendimento visual sistemas e agora essa eu não sei dizer senhor deputado com quem está agora nesse momento tá obrigado mas a maioria das empresas que já prestavam serviço continuam prestando presidente veja só muito importante a sinceridade e aqui a colocação do seu Marcelo empresas que já prestavam serviço são subcontratadas pela IBM para fazer o serviço que já fazia anteriormente veja que primeiro as coisas vão se confirmando com todas as suspeitas que a gente tem segundo que algumas falas que aqui são importantes do seu Marcelo contradizem falas de pessoas que vieram da CEMIG aqui eu estou até anotando isso não vou colocar agora para a gente ganhar tempo mas continuando então mas só para chamar a atenção de quem está acompanhando essa CPI dos nobres deputados da nossa consultoria aqui que tem uma responsabilidade enorme de fazer o relatório além dos serviços citados anteriormente a IBM tem mais algum relacionado ao Omnichannel da CEMIG em outras palavras há mais fornecedores subcontratados pela IBM e qual o escopo do subcontratado nesse momento até onde eu saiba não tem nenhum outro nessa fase de transição que a gente decidiu manter os fornecedores atuais para enfim cumprir esse objetivo de não ter disruptor da operação até onde eu sei a gente não ter outro tipo de fornecedor porque o escopo é basicamente o mesmo que a gente tinha obrigado obrigado pela resposta o serviço de back office do atendimento tais como medição do desempenho análise de indicadores da NEL busca de soluções e respostas complexas a reclamações estão sendo realizadas pela própria IBM ou por uma empresa subcontratada o serviço de back office está sendo realizado pela própria IBM a equipe que realiza o back office está está locada na cidade de Hortolândia São Paulo sim é onde a gente tem o centro nosso é para esse tipo de serviço e consegue prestar um melhor serviço são quantos hoje prestando esse serviço hoje do total que a gente teria que tem hoje da operação de quase duas mil pessoas contando os terceirizados 210% estão em Hortolândia mais ou menos deputado Cás Soares é senhor Marcelo obrigado pela resposta porque a gente tem batido muito nisso aqui a IBM não tem nada com isso a IBM a gente sabe que tem uma sede em Hortolândia mas é com muita tristeza que a gente identifica isso com muita tristeza que nós falamos isso aqui e em determinado momento isso foi até negado aqui nessa CPI por alguém que veio fazer o depoimento quero eximir a IBM de toda culpa disso mas o que nos chama atenção é que nós tínhamos um serviço que era prestado aqui em Belo Horizonte que empregava gente de Ribeirão das Neves de Esmeraldas de Contagem de Betim de uma região metropolitana do Tartás que é caracterizada pela força do comércio e do setor de serviços eu não sei qual que é a relação trabalhista da IBM senhor Marcelo mas as pessoas que trabalhavam com esse serviço aqui em Belo Horizonte elas ganhavam um ticket de 600 reais para gastarem aqui no comércio local nós estamos falando de tributos que estão sendo retirados daqui o estado perdendo o ICMS a prefeitura de Belo Horizonte perdendo o ISS a população da região metropolitana desempregada porque um serviço que historicamente foi feito aqui está sendo feito na cidade de Hortolândia isso é mais uma vez estarrecedor e é claro a IBM não tem nada com isso quem tem que carregar essa culpa por gerar desemprego em Minas Gerais é quem firmou esse acordo um acordo totalmente prejudicial a geração de emprego no nosso estado então presidente queria chamar atenção para isso muito importante a resposta que foi dada pelo senhor Marcelo aqui para nós temos informações senhor Marcelo desculpa até aqui o desabafo do mineiro que não é um desabafo bairrista diga-se passagem mas essa casa legislativa ela está aqui para defender os interesses do povo mineiro que é o sentimento do deputado Zé Guilherme deputado Zé Reis Cassio Soares doutor Elito Arquínio todos nós aqui queremos defender os interesses do povo de Minas Gerais nada contra Hortolândia nada contra São Paulo não é isso mas nos assusta tantos empregos que eram gerados aqui migrarem para outro estado temos informações que a IBM subcontratou também junto a empresa IC o sistema Robinson para automatização de gestão operacional domine channel o senhor confirma isso? não qual o valor do contrato o senhor não confirma isso mas tem um contrato da IBM com essa Robinson não obrigado última pergunta presidente depois eu retomo pela leitura do contrato constatamos que a IBM será responsável por prestar os serviços medi-los e fiscalizados até mesmo os indicadores que a CEMIG presta com a NEL serão medidos e fiscalizados pela própria IBM como que o senhor explica isso? a IBM tem um histórico de relação com a NEL? enfim todas as medições e todas as possíveis punições por não atingimento dos indicadores que são oriundos dessas medições que são os grandes objetivos dessa medição são bem claras no nosso contrato foram acordadas todas com a CEMIG durante a negociação sim as medições elas são realizadas pela IBM mas com total anuência e transparência com a CEMIG certas são sempre no nosso processo de governança feridas e mostradas para a CEMIG e discutidas como um processo desse tipo em outros tipos de contrato não tem nada diferente em relação a isso é super transparente e respondendo a pergunta de se ou não a gente não tem nenhuma relação com a NEL a IBM ela é a responsável por toda a operação mas a relação com a NEL ela continua com a CEMIG mas sim o que a gente tem são os indicadores que estão totalmente conectados aos indicadores exigidos da NEL de qualidade de atendimento enfim de tempo de atendimento e isso está muito claro no nosso contrato esses são os nossos indicadores como eu comentei tem medições claras para isso também Obrigado obrigado presidente eu só queria dizer que seria importante se eu colocar o seu time jurídico para assistir a oitiva do seu João Polatti aqui nessa CPI o senhor vai perceber que o nome construído pela IBM foi colocado em um contrato que gera muita dúvida que nos deixa com 50 pés atrás e ao mesmo tempo nos assusta algumas coisas que estão acontecendo é a normalização de coisas que estão completamente fugindo da legalidade da juridicidade da constitucionalidade e da ética e da moral que eu sei que a IBM sempre preza mas numa diretoria que atualmente contrata companhia de lixo empresa coletadora de lixo para fazer serviço de manutenção da rede nada mais nos surpreende presidente pode ser o banheiro pode com certeza suspendo a reunião por alguns minutos os trabalhos eu passo a palavra agora ao deputado José Guilherme para suas considerações de participação muito obrigado senhor presidente deputado Carlos Soares cumprimentando deputado Cleito presente deputado José Reis os demais deputados que estão participando remotamente senhor Marcelo bom dia eu gostaria de iniciar senhor Marcelo com uma pergunta que o senhor me explicasse por favor sobre esse escopo do contrato da IBM com a CEMIG o que é uma etapa de transição uma etapa de transição é a etapa na qual a gente assume a gente faz estabelece a gente assume a operação de um determinado cliente essa é a etapa de transição isso é uma transição é transicionar o serviço que atualmente é prestado ou pelo próprio cliente ou por um terceiro do cliente para IBM e nosso grande objetivo sempre numa fase de transição é não causar uma disruptura no serviço então todas as nossas decisões em tempo de proposta são sempre tomadas com esse objetivo a transição tem que ser realizada sem impactar o cliente final que é um grande desafio de qualquer transição não só aqui na CEMIG e na CEMIG um desafio grande pelo tamanho da CEMIG mas também em outros contratos que a gente tem é uma fase muito importante é aquela coisa que você não começa com o pé direito depois pode colocar isso tudo a perder Sr. Marcelo esse foi um dos motivos que a IBM contratou a IC para que se finalizasse essa fase de transição esse foi o motivo pelo qual a IBM sim manteve a IC não só a IC mas também a Pública Imagem alguns outros contratos como o da Clara enfim para a gente poder cumprir o nosso primeiro grande objetivo que era não causar uma disruptura do serviço a gente tem indicadores muito claros que medem o que é não causar essa disruptura e funcionou a gente tem atingido os indicadores combinados e sim então a resposta é sim mas não só de novo a IC prestadora de atendimento telefônico mas sim outros contratos também é uma prática que a gente faz em outros clientes também quando a gente durante a fase de proposta percebe que é a maneira pela qual a gente consegue fazer uma transição sem colocar em risco a operação do cliente o cliente final do nosso cliente Sr. Marcelo o senhor poderia me dizer qual foi o investimento da CEMIG nesse contrato se ela teve algum investimento e se teve qual foi o valor o investimento como eu comentei antes nesse tipo de operação está por volta de 10 a 15% do valor total do contrato da remuneração e bm sim a CEMIG investiu a CEMIG não investe a CEMIG eu estou perguntando se a CEMIG investiu algum valor no desenvolvimento do projeto não agora não nesse momento a CEMIG não pagou nada para a gente de investimento ela paga pela nossa operação onde está embutido obviamente o nosso custo de transformação mas sempre condicionado como eu menciono antes há uma premissa e um requerimento da CEMIG que a gente nunca poderia primeiro gerar o benefício combinado mas sempre ao longo dos anos e o ano 1 sempre nesse tipo de contrato é um grande desafio nunca o valor ser maior ao valor que a CEMIG gastaria se mantivesse a operação que ela tinha antes ok eu gostaria de fazer algumas considerações sobre isso sobre tudo que a gente está fazendo e primeiro a parceria com a IBM visa transformar o atendimento ao cliente da CEMIG correto? correto a economia em 10 anos é de mais ou menos 500 milhões correto? correto então agora uma afirmação logo a parceria traz eficiência e economia princípios da administração pública eu gostaria vou ser bem rápido e não vou fazer mais perguntas não senhor Marcelo mas eu gostaria de tecer alguns comentários o que acontece hoje nós todos sabemos nós somos mineiros somos consumidores da CEMIG eu sou consumidor da CEMIG eu ando por Minas Gerais inteiro e é público e notório que o povo mineiro é mal atendido pelos canais de comunicação com a CEMIG é público e notório qualquer lugar que nós formos em Minas Gerais nós vamos deparar com reclamação e reclamação muito justa do usuário justíssima ele não consegue falar com a companhia e ele não consegue resolver os seus problemas é fato isso é fato então diante disso como disse o nosso colega deputado Clayton respeitando o nosso povo mineiro das nossas Minas Gerais eu acredito que a CEMIG tomou uma decisão muito correta visando o que primeiro ponto vamos voltar a história são 14 contratos para atender 10 serviços a pessoa liga no call center aí dispara um taxímetro está rodando está rodando a pessoa no meio do atendimento está demorando ela vai lá desliga o telefone porque ela teve que fazer uma outra coisa a chamada cai ela não foi atendida e a CEMIG vai pagar por esse atendimento a mesma coisa no whatsapp está lá conversando no whatsapp caiu ela foi fazer alguma coisa não foi resolvido o problema e a CEMIG vai pagar por esse atendimento em todos os setores vai lá na loja presencial ela sai da loja não consegue resolver o problema a CEMIG está pagando então isso causa além de um transtorno grande para o consumidor final gera custo para a CEMIG o que é esse projeto em si melhorar a qualidade do atendimento esse sistema hoje ele é praticado no mundo inteiro na modernidade as grandes companhias todas aplicam porque é o que é que tem que ser feito na atualidade e aí outro ponto importante nesse projeto a IBM só será remunerada pela resolução do problema não pela consulta no canal pela resolução do problema quando se resolver o problema a CEMIG irá pagar se não tem resolução do problema não tem pagamento vai se buscando a resolução do cliente que busca né e ele que tem o direito ele que é o consumidor de que seja resolvido o problema dele então é isso é simples a ideia agora aí vem vários fatores por exemplo foi dito aqui de que foi retirado de Minas Gerais no sistema de calcente e foi levado para Hortolândia não não o sistema continua aqui em Minas Gerais a AIC como foi dito aqui ela continua na transição e os empregados continuam em Minas Gerais em Belo Horizonte ao DAC ao contrário do que foi muito falado aqui ela ia para São Paulo sim se ao DAC já estivesse com o contrato já estaria todo mundo em São Paulo aí sim aí sim esses trabalhadores mineiros teriam perdido o seu emprego porque já estaria em São Paulo e outra coisa importante que vou fazer um requerimento na próxima reunião o representante da UDAC que prestou o depoimento aqui na CPI ele mentiu ele mentiu nessa CPI então eu pedi já as notas taquigráficas e nós vamos fazer um requerimento que ele mentiu nessa CPI são várias coisas a UDAC foi convidada sim a participar desse PMI que no final a IBM ganhou a IBM teve concorrência sim seis empresas começaram no processo no final desagou em duas e aí foi escolhida uma então são várias coisas são várias coisas e eu acho que o povo mineiro aquele que está lá no final da ponta da linha o consumidor o que que ele quer de real melhoria na qualidade do atendimento melhoria na qualidade da prestação de serviço hoje tem empresas que levam a SEMIG pede um ano para fazer uma instalação elétrica comercial isso é um absurdo é um absurdo então nós temos que melhorar nós estamos aqui defendendo isso a melhoria da qualidade da prestação de serviço da SEMIG e com isso nós temos que evoluir nós temos que modernizar me dá muita dor no coração quando eu vejo as imagens lá do Afeganistão voltaram com talibã vão cortar mão na rua mulher não pode ir para escola terrível nós estamos voltando o tempo não nós temos que andar para frente nós temos que trazer as novas tecnologias que está implementada na nossa vida a pandemia nos obrigou a fazer isso a pandemia nos obrigou a fazer isso então temos que olhar para frente temos que ver as mudanças necessárias que são feitas e é isso que é o meu sentimento aqui eu já disse várias vezes aqui é o parlamento aqui é a casa do contraditório e é assim que tem que ser feito nós temos que ouvir todos os lados nós temos que prestar atenção em tudo que é falado mas quero deixar bem claro esta visão a melhoria da qualidade da semig a melhoria da qualidade do serviço prestado ao nosso consumidor que é quem sustenta a nossa semig tem vários pontos que nós temos que ver porque que a semig perdeu três usinas que era quase 50% da geração dela então são vários fatores mas eu quero aqui deixar hoje uma palavra de otimismo obrigado senhor Marcelo pela sua presença não vou fazer mais perguntas não vou ficar aqui delongando não eu acho que que não interessa isso interessa é a praticidade e a execução do projeto muito obrigado boa tarde obrigado senhor presidente agradeço deputado José Guilherme pela sua participação considerações há bastante coisa que nos une na sua fala que é a melhoria da prestação de serviços para todos os clientes da companhia energética de Minas Gerais semig isso eu acho que é o objetivo comum de todo representante público de todos os gestores públicos nós queremos a semig mais eficiente prestando melhores serviços a um custo mais baixo mas isso não pode servir de justificativa para burlar procedimentos legais determinados pela lei o que nós questionamos aqui e aí sim o que nós divergimos meu caro deputado José Guilherme é a forma de contratação não houve uma concorrência conforme vossa excelência disse não houve um processo licitatório houve consultas e depois direcionamento e encaminhamento da contratação nós estamos vendo hoje a IBM fazendo o processo de transição que esse processo deveria ter sido feito pela semig nada justifica a semig pegar o que ela tinha contratado entregar no bojo do contrato para a IBM conduzir o processo de transição a semig poderia muito bem ter dito IBM vou te contratar a partir de tal data a partir desta data as obrigações estão com você até lá você tem esse processo de transição mas as empresas que aqui estão elas continuarão a prestar serviços deveria ter dado início da prestação de serviços para o DAC que venceu um processo licitatório de maneira correta homologada pela empresa aí sim acaba de chegar a denúncia aqui a esta CPI mais uma empresa que teve o seu contrato rescindido e que não entrou nesse bojo da transição ao que consta e a nossa consultoria já estava olhando aqui ela era uma empresa licitada prestando serviços teve o seu contrato quebrado desfeito com a companhia também sob a justificativa da maior eficiência queremos eficiência queremos melhora na prestação de serviços para todos os clientes da CEMIG não só o atendimento de prestação de informações segundo a via de conta o que aconteceu com a interrupção da energia mas queremos a eficiência também na prestação de serviços do fornecimento de energia esses atrasos reiterados que acontecem conforme vossa excelência diz um ano é para aqueles que esperam um pouco deputado Zé Guilherme tem clientes que pagaram pelos seus serviços que estão aguardando dois anos um ano e meio e não dá mais para o governo atual depois de três anos de gestão colocar a culpa no passado somente é claro que a falta de planejamento não é de agora é uma falta de planejamento de tempos assim como no governo federal que não teve um planejamento na geração de energia com outras matrizes energéticas e o que vivemos hoje infelizmente uma ameaça de racionamento energético ficamos sempre muito refém das hidrelétricas não expandimos para energias limpas outras formas de geração e a CEMIG de igual modo nós estamos vendo há três anos ela repetindo erros ela deixando o cliente desguarnecido de eficiência eficiências apontadas pelo governador Romeu Zema reconhecido pelo governador Romeu Zema assim como por nós todos queremos muito não ser necessário uma comissão parlamentar de inquérito para apurar irregularidades da CEMIG estamos aqui para fazer o justo para levantarmos informações provas seja para acusar para indiciar ou seja para absolver a palavra do deputado Zé Guilherme muito obrigado presidente presidente eu fiz questão de voltar aqui porque vou dizer para você para o senhor o seguinte as nossas diferenças são mínimas tudo que vossa senhoria disse aí eu concordo plenamente não só resolver o problema da conta tal da informação de que a energia não a energia tem que chegar para o povo mineiro concordo plenamente e é preciso que essa política mude plenamente concordo também que não estamos aqui para defender nada de ilícito eu também defendo o que é lícito o que a lei permite nada de ilícito claro que não então acho que as nossas convergências são muito maiores são muito grandes e o nosso intuito de estar aqui com a sua presidência sempre firme e a minha participação é atingir isso aí nós não somos juízes nós estamos fazendo uma investigação vamos chegar a um denominador comum e vamos indicar um relatório é isso mesmo e aquilo que eu falo muito presidente aqui nós somos o plural aqui a nossa casa é a casa do povo é o plural nós temos várias visões para isso e é isso mesmo que nós estamos procurando aqui agradeço pela palavra muito obrigado senhor presidente um bom dia pois não deputado zé guilherme e eu indago eu indago ao senhor marcelo se ele teve o retorno por parte da da ibm quanto a informação dos valores e prazos também do contrato da ibm com a aic presidente até agora não tive o retorno informal começa a vossa excelência que me defira o prazo de 48 horas se for o conhecimento o Marcelo tá bom então vou repetir o meu advogado falou doutor atila a gente ainda não teve o retorno das informações a gente pede um prazo de 48 horas para entregar as informações solicitadas vai você agora é razoável e defiro a questão eu passo a palavra ao professor Cleiton que pediu pela ordem presidente não eu vou repassar chegou a deputada Beatriz Serqueira que teve que ir numa reunião da comissão de administração pública já estou justificando sua ausência viu deputado mas só para dizer presidente que a mesma denúncia que chegou nas suas mãos chegou nas minhas também e parece que a Audac não é a única empresa que foi prejudicada pela nulidade de um processo licitatório algo muito sério aqui uma denúncia robusta com provas documentais não se trata de uma empresa apenas ao que me parece são cinco empresas e muito forte o que escreveu o denunciante que não fez questão em nenhum momento de se furtar publicamente do seu nome eu acho que caberia convidar o senhor Tiago Moreira Gomes que é proprietário da Max Telecomunicações Energia para depor nessa CPI para falar de mais uma denúncia séria e aí não tem outra palavra de corrupção e de conflito de interesses dentro da nossa companhia era isso presidente obrigado deputado professor Cleiton passo a palavra agora para a última inscrita deputada Beatriz Serqueira agradeço presidente cumprimento e cumprimento novamente meus colegas parlamentares e o senhor Marcelo que está aqui prestando informações na condição de testemunha ainda me restam algumas dúvidas presidente embora eu tenha que eu tive que assumir responsabilidades ali na comissão de administração pública continuei acompanhando todas as respostas e todos os questionamentos e me restam ainda de fato algumas dúvidas como membro dessa comissão e como subrelatora também se o Marcelo a IBM administra seu próprio call center a IBM eu não sei dizer se a IBM hoje administra seu próprio call center desculpa eu não entendi se eu posso fazer mais perto eu não sei dizer se hoje a IBM administra seu próprio call center não sabe não a IBM administra lojas próprias para vender seus produtos não porque atualmente a IBM ela concentra o seu mercado na relação empresa a empresa não tem relação com o consumidor atualmente então a gente não tem loja ok eu poderia dizer que eu posso afirmar que a IBM é do setor de informática pelas suas atividades desenvolvidas ou seria só do setor de comércio a IBM ela é do setor enfim de tecnologia acho que a melhor resposta que envolve diversos serviços consultoria inclusive informática inclusive a informática faz parte eu pergunto isso porque recentemente a IBM numa demanda judicial tentou argumentar que ela não prestava serviços na área de informática e portanto não prestaria serviços na área de tecnologia então me chamou muito a atenção em uma ação recente do qual a IBM não logrou êxito mas a a defesa da IBM era de que ela não atuava no escopo das suas atividades na área de informática por isso que eu quis confirmar com vossa excelência se de fato informática tecnologia era a área da prestação de serviços da empresa que o senhor está representando aqui nessas discussões eu gostaria quando o senhor estava respondendo o deputado professor é ótimo o deputado Zé Reis o senhor citou que era com essa nova forma dessa oportunidade de negócio era possível melhorar a operação gostaria que o senhor me dissesse se não melhorar a operação o que acontece e se não melhorar a operação o que acontece em relação a remuneração em relação a algum ponto específico em relação a um contrato em relação a continuidade da prestação de serviços pela IBM eu vou contextualizar o senhor já deve ter sido tratado aqui durante as discussões dos meus colegas o setor de relacionamento de clientes dentro da CEMIG é responsável por fiscalizar e acompanhar a execução do contrato com empresas terceirizadas que fazem o atendimento ao cliente tal como a IBM nos chegou a denúncia o presidente estava se referindo a ela agora há pouco a solicitação de redução de pessoas que irão fiscalizar a empresa então eu estou tentando entender quem é que vai fiscalizar e acompanhar a execução de um contrato com a IBM considerando que o setor responsável por isso dentro da CEMIG está sendo completamente desmontado quem é que faz o controle da prestação de serviços da IBM à CEMIG a gente tem um processo de governança bem claro no nosso contrato respondendo a sua pergunta a CEMIG ela é responsável por poder analisar a nossa performance baseada em indicadores bem claros que a gente tem no nosso contrato e que se a gente não atinge determinados indicadores no período de tempo combinado é passível de pagamento de penalidades mas quem é que faz essa fiscalização são feitas através de diversas reuniões tem níveis de reuniões operacionais táticas enfim alguns comitês que participam pessoas diferentes da CEMIG em cada uma mas respondendo a pergunta da senhora deputada a CEMIG é responsável por fazer essas medições e pleitear algum tipo de indenização caso o indicador de algum resultado não seja perdão o indicador de alguma medição não esteja de acordo com o combinado eu ainda não consegui compreender então vamos aprofundar quais as alterações no quadro de funcionários foram solicitadas pela IBM a CEMIG funcionários próprios da CEMIG foram solicitados pela IBM a gente não não solicita nenhuma alteração no quadro de funcionários da CEMIG não sei se eu entendi a pergunta mas a gente não o senhor está ciente que está tendo uma redução de todo o setor responsável pela relação de clientes a fiscalização de contratos de atendimento ao cliente como é a que a sua empresa tem com a CEMIG que isso está sendo completamente desmontado dentro da CEMIG a IBM não tem não tem informação disso sim existe um processo de mobilização de algumas áreas então é isso que eu gostaria que você me respondesse existe um processo de mobilização de algumas áreas da CEMIG mas é importante afirmar que antes a CEMIG era responsável por fiscalizar 14 contratos que obviamente onerava muito mais em relação a necessidade pessoal eu não estou perguntando sobre isso senhor Marcelo o senhor me desculpa eu sei a questão dos 14 contratos inclusive será uma das minhas próximas perguntas o que eu quero compreender agora desse contrato que é essa grande oportunidade de negócios da IBM eu quero entender como que ela é uma grande oportunidade de negócios para o povo mineiro não é? então ao tentar compreender isso eu quero entender de quem está sendo o comando ou de quem está sendo as tratativas para desmobilizar o setor que fiscalizaria a sua empresa porque as reuniões das quais o senhor está se referindo é com a diretoria eu quero saber dos setores responsáveis pela fiscalização da prestação de serviços ao cliente vocês tem um contrato bilionário de 10 anos renovável por mais 10 anos etc etc quem vai fiscalizá-lo? a responsabilidade de fiscalização dos indicadores é da CEMIG e eu acredito que a CEMIG vai manter a quantidade de pessoas necessárias para fazer essa fiscalização repete a última frase por favor que eu não entendi só estou falando muito distante do microfone perdão está melhor agora? está me ouvindo melhor? sim, bem melhor a responsabilidade de fiscalização é da CEMIG e eu acredito que a CEMIG vai manter a CEMIG certamente vai manter o número de pessoas necessárias para fazer a devida fiscalização levando em consideração isso que eu estava tentando explicar antes um novo modelo de contrato enfim, é um contrato único um fornecedor único com diversos indicadores automatizados que facilita a medição em relação ao processo que a CEMIG tinha antes qual a necessidade qual a necessidade de redução do número de funcionários que tratam do relacionamento com o cliente por que ela foi apresentada pela IBM perdão qual a necessidade da redução do número de funcionários próprios da CEMIG que tratam do relacionamento com o cliente e por que essa redução foi apresentada pela IBM nós recebemos uma denúncia de que essa redução foi solicitar está sendo feita a pedido da IBM qual é a necessidade desta redução e por que que vocês solicitaram esta redução sim a desmobilização que é a palavra que está no nosso contrato ela é uma não é uma uma requisição ela é uma consequência e a razão pela qual ela é uma consequência são duas a primeira é porque não só a transição dos 14 contratos foi para a IBM mas algumas atividades que também eram realizadas pela CEMIG também foi para a IBM então a partir do momento do final de uma determinada transição de uma atividade que era realizada pela CEMIG é natural a desmobilização desse funcionário para exercer um outro tipo de atividade quem é que vai acompanhar as agências e quem é que vai acompanhar o call center quem acompanha em relação a gente enfim uma das grandes diferenças em relação ao contrato anterior os contratos perdão é que a gente tem hoje indicadores claros tudo consolidado uma facilidade maior de acompanhar a gente é responsável por gerar todos os indicadores obviamente com a doença da CEMIG a gente tem diversas reuniões que fazem parte da nossa governança que é muito claro no nosso contrato para fazer o acompanhamento e a CEMIG ela sempre vai estar a par e vai estar acompanhando e questionando a qualidade do nosso serviço através do sim ou do não atingimento de um determinado indicador de agência ou de atendimento telefônico ou de back office ou de PCFA isso será tratado com qual setor da CEMIG? setor que interage com a gente de atendimento a cliente imagino eu ainda fiquei com uma dúvida em relação ao início das discussões aqui na CPI o que levou a IBM a mudar de opinião porque do primeiro PMI que foi de junho de 2020 do segundo PMI que foi em julho de 2020 a IBM não participou e depois apresentou essa oportunidade de negócios diretamente nas tratativas diretas à CEMIG o que levou a IBM a mudar de opinião não ter participado de um procedimento de manifestação de interesse que era público e depois aceitou as tratativas para essa oportunidade de negócios diretamente com a CEMIG sem qualquer nível de concorrência a gente não mudou de opinião não entendi a gente não mudou de opinião não a gente não mudou de opinião porque a gente não chegou ao nosso conhecimento por alguma razão enfim não chegou ao nosso conhecimento as PMIs quando a gente soube do processo foi através como mencionei antes de um convite que foram realizados para seis empresas para poder participar do processo competitivo estabelecido pela CEMIG quantas empresas foram subcontratadas até o momento para prestar serviços referente ao contrato da IBM com a CEMIG eu sei precisar de cabeça com as empresas mas assim pelo menos uma deixa eu contar uma duas PCFA ainda falta imagina com mais não sei oito ou nove empresas não sei precisar senhora deputada como vocês escolhem essas empresas que vocês estão subcontratando a gente tem dois dois caminhos para primeiro durante a análise o aprofundamento como eu comentei que é normal nesse tipo de proposta que ocorreu aqui no caso da CEMIG no mês de dezembro quando a gente entendeu um pouco melhor a complexidade o tamanho principalmente da operação da CEMIG e como eu comentei para o deputado Zé que um dos principais objetivos se não o principal era fazer uma transição sem causar uma disruptura da operação sem prejudicar a operação sim então nesse momento a gente percebeu a gente se deu conta que a solução mais segura era manter os fornecedores não só como eu comentei do atendimento telefônico mas também de agência enfim de algumas empresas de telefonia então essa é a primeira justificativa pela qual a gente mantém ou decide manter um fornecedor só para compreender um dos caminhos da IBM é manter os fornecedores que podem ter sido objetos para a primeira contratação da CEMIG terem sido contratados por meio de licitação e portanto agora eles podem estar ganhando a continuidade do contrato sem necessariamente precisar passar por licitação porque eles podem ser subcontratados por vocês não nosso objetivo nunca foi esse não não é o objetivo eu não perguntei o objetivo de vocês eu perguntei a dinâmica prática vocês agora agora a gente conversa sobre os 14 tá bom não é eram 14 contratos agora é a IBM que vai gerenciar tudo vai ficar tudo muito melhor então vocês vão subcontratar como vocês já subcontrataram a AIC eu entendi que o argumento é a continuidade o que eu estou perguntando é as subcontratações que a IBM fará essas subcontratações elas podem acontecer mantendo ou contratando mantendo empresas que em processos anteriores junto a CEMIG tenham passado por licitação e que agora com vocês não tem licitação a nossa a nossa sim ou não não a resposta é não a nossa não é a resposta é não a nossa única pode falar sim mas vocês fizeram isso a gente justamente o que eu estava tentando explicar antes a gente a nossa principal preocupação sempre é durante a transição não causar a disruptura da operação isso é essencial não só para a CEMIG como qualquer cliente segundo ao decidir manter os fornecedores e esse é um dos caminhos que sim a gente normalmente utiliza tudo é feito através do nosso departamento de compras então com isso a gente garante que apesar da necessidade de manter um fornecedor a gente vai assinar um contrato com preços praticados no mercado que é um fornecedor idônico que cumpre com as suas obrigações trabalhistas e etc então é assim que a gente faz então não é sem competitividade é uma necessidade para a gente poder manter a operação e sim ter uma negociação com esse fornecedor através do nosso departamento de compras e que justamente garante a idoneidade desse processo não é a gente da área de negócio que faz negociação com o fornecedor tudo através de compras e sempre como eu já comentei algumas vezes com o apoio do nosso jurídico qualquer decisão que a gente tomou ao longo desse contrato inclusive manter a antiga fornecedora da 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 CEMIG de atendimento telefônico e a antiga fornecedora de agência sempre foi após consulta ao nosso time jurídico para ter uma base legal e ao nosso time de compliance para poder seguir adiante em quais empresas além da CEMIG a IBM assumiu a administração do call center agências de atendimento back office em nenhuma porque a gente não é o nosso contrato não é o que 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 é a hipótese para a inaplicabilidade de licitação quando você escolhe parceiros com características muito particulares a IBM é a única que pode prestar mesmo esse serviço a CEMIG? não inclusive não 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 obrigada são essas questões presidente muito obrigado deputada Beatriz Serqueira eu dou como encerrado essa etapa da nossa reunião de oitiva aproveitando para agradecer o senhor Marcelo Flores de Moura representante da empresa IBM indústria máquinas e serviços limitada pela disponibilidade de vir atender o nosso convite e trazer informações aqui de todos os deputados membros dessa comissão parlamentar de inquérito bem como de seu advogado doutor Átila Pimenta Coelho Machado e suspenda a reunião por alguns minutos para desfazer a bancada sobre a mesa requerimento de comissão de autoria do deputado Sábio Souza Cruz deputado professor Cleiton e deputado Beatriz Serqueira deputados e deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitadas no prazo de cinco dias úteis informações ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais sobre todos os contratos que já foram e que ainda serão por ela unilateralmente rescindidos de forma antecipada em decorrência da assunção dos serviços de atendimento aos clientes da CEMIG pela IBM Brasil após a celebração do acordo de parceria estratégica tecnológica e operacional requer-se ainda que sejam encaminhadas a esta CPI cópia de todos os procedimentos de rescisão unilateral anteriormente mencionados as quais deverão ser disponibilizadas em arquivo digital formato PDF e pesquisável em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado o requerimento requerimento em comissão de número 10.448 de autoria do deputado professor Clayton deputado Sávio Souza Cruz deputado doutor Elita Arquínio os deputados que este subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitadas informações ao diretor-presidente da CEMIG sobre todos os contratos que já foram e que ainda serão por ela unilateralmente perdão imagino que seja repetido requerimento em comissão de número 10.449 de 2021 excelentíssimo senhor presidente da CPI da CEMIG a deputada e os deputados que este subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitadas ao representante legal da IBM Brasil e ao diretor-presidente da CEMIG no prazo de cinco dias cópia de todos os contratos de subcontratação envolvendo objetos do acordo de parceria estratégica tecnológica e operacional celebrado entre a IBM e a companhia especialmente os que tenham sido celebrados com a empresa AIC Centro de Contatos SA requer-se ainda que sejam enviadas cópias de todos os documentos relativos à execução dos citados contratos de subcontratação inclusive notas fiscais e eventuais termos aditivos é o requerimento de autoria do deputado professor Cleiton deputado Sávio Souza Cruz e deputada Beatriz Serqueira em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado requerimento em comissão de número 10.445 de 2021 de autoria do deputado professor Cleiton deputado Sávio Souza Cruz os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja requisitado no prazo de 5 dias ao diretor presidente da CEMIG cópias integrais de todas as ações judiciais existentes nas quais figuram como partes a CEMIG e a empresa Aldac Serviços Especializados de Atendimento ao Cliente S.A. envolvendo discussões relacionadas à rescisão unilateral do contrato número 468-000-5967 traço 530 e os seus impactos econômico-financeiros requer-se ainda o envio de cópias de eventuais pleitos administrativos formulados pela Aldac perante a CEMIG bem como de todos os documentos envolvendo a sua análise e resposta pela companhia relativos à rescisão unilateral do citado contrato e dos seus impactos econômico-financeiros as cópias deverão ser encaminhadas por meio digital pesquisável em formato pdf é o requerimento de autoria do deputado professor Cleiton deputado sábio sosa cruz deputado beatriz sequeira e deputado doutor elita quini em votação requerimentos deputados que aprovam permaneçam como se encontram está aprovado chegamos ao fim também desta segunda fase da terceira parte da reunião eu agradeço eu agradeço mais uma vez a participação de todos inclusive do doutor Tárcio Duarte de Tassas advogado da CEMIG sempre presente da imprensa que acompanha os trabalhos desta investigação importante para a população mineira e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares da parlamentar e dos convocados determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos do doutor do doutor